Na última aventura, então, tá? Só pra dar um contexto só do final, beleza? Vocês acabarem, então, nessa lagoa, onde é, digamos que, entre aspas, onde o esgoto da cidade cai, né? Que é essa lagoa bem grande. E aqui tem um corpo do morto, de um personagem chamado Heimsker, que talvez vocês conheçam. Um outro, um colaborador, que conheceram na última aventura, também morto, afogado, comido por... Tá colaborando mais agora. É, tá colaborando mais. Aqui tá nadando o nosso querido Prior, que ficou fazendo alguma coisa. E os guardas voltaram pra cidade junto ao Caim e ao Grim. Quando andoitecer, eu vou voltar pra lá também. Então, isso que eu ia perguntar. Você vai ficar aí e vai fazer o quê? Quando andoitecer, eu vou começar a ir pra cidade. Beleza. Ok, Caim, você e o Grim, durante as... Durante a sua volta, vocês estão passando no meio da floresta. Quando, de repente, Caim, você e os guardas, todo mundo ouve um zzzzzz. Você olha pro lado, cara, tem um chame de abelhas perto de você, Caim. Quando, de repente... Você não consegue olhar direito, né? Mano, assim, elas passam meio longe de vocês, mas umas duas abelhas, mais ou menos, voam na direção de vocês e, de repente, entram na boca do Grim e picam a língua dele. Boa isso aí, né, Nico? Elas, assim, na verdade, no momento, vocês se assustam, assim, o Grim meio que... Sabe, tentando falar alguma coisa, as abelhas saem. As abelhas morrem no local, né? Porque elas morrem quando ferrou alguém. Ele tá que nem com os cachorrinhos bochechudos? É, não, a língua tá enxadaça, mano, a pontinha da língua ali. E aí, Caim, você olha, assim, pro seu amigo anão, os guardas olham. Os guardas... Ei, seu Ventura, você tá bem? O Grim só fala... Reação alérgica, então, acho que ainda consegui falar. E o guardas olham e falam... Bom, já que você... Você se alérgica a alguma coisa? Aí o Grim sacode o dedo, assim, falando que não. E falam, bom, então vamos seguir viagem. E depois lá você vê com o curandeiro, você vê alguma coisa que você tem que fazer. E vocês continuam o caminho. Chegando na cidade... Deixa eu só ver aqui, peraí. Chegando na cidade, então... Os guardas seguem... Sabe, eles seguem ali pra casinha deles e falam, ó... Bom, vocês estão livres agora pra fazer o que quiserem aí. E eles vão lá pra casinha e Caim e Grim estão sozinhos. O Grim fala alguma coisa que você não entende e começa em direção à taverna. É, ir pra taverna também. Pra taverna também? Então, vocês acompanham. Chegando lá, vocês entram. Deixa eu pegar o mapinha aqui, peraí. E aqui, opa, peguei errado. Ó, caralho. Beleza. O sol dá uma diminuída. Que isso é muito grande. Ai, ai. Chegando na taverna. Ih, não teve reforma aqui ainda? Não teve reforma. Ah, é, caralho. Era isso, porra. Merda, esqueci. Eu leio que ia ter uma reforma ali. Ih, ia ter uma reforma. Esqueci de fazer uma reforma. Esse governo é foda. Toda hora. O governo é sempre assim. Eles prometeram, prometeram, prometeram. Aqui tem uma quadra que tá pra ser feita desde o ano passado. Mal tá sendo feita agora. Pra não falar nada. Tem um cone aqui, tá? Homens trabalhando. Tem ninguém lá. Gente, eu vou adicionar um negocinho aqui. Ai, ai. Grim. É, é. Cain, você e quem tem um Grim chegam. O Grim olha pra você assim. E aponta pros quartos. E ele entra pra cá. E depois você não vê mais ele. E aqui, na bancada. É o nosso querido amigo Esteban. Que aparentemente, né. Tá com uma, tipo, tá mais, sabe. Tá com uma postura melhor. Assim, você vê que ele parece que tá melhor. Nico, as fala aqui. Eu que tô sem o tabletop. Ah, é. Alguém ensina pra ele aí. Pera aí. Tá. Não sei se vai dar, na verdade. Mas... Eu, Esteban. Só pra te dar um contexto. Dava você. Na aventura passada, você ficou com a garganta zoada e ficou no quarto. Beleza? Ok. De boa. Vamos ver se dá certo. Eu tô vendo aqui pela live do João. Ah, então beleza. Vamos ver se dá certo. Eu tô compartilhando. Eu acho. Beleza, eu tô... Tem atraso, daí pode atrapalhar. Não, eu tô pelo Discord. Ah, tá no Discord. Vamos ver se dá certo. Cadê o modelo do... Ah, eu não peguei o modelo. Ok. Tô conseguindo ver aqui. Tá conseguindo? Pronto, tô no verbo. Aí... Ah, você não chama nada. Caçambola. O Despairer tá comendo pastel. Tá, então temos aqui você. Você. Tem um pessoalzinho aqui. Beleza, Caim. Você vê lá o seu... Seu amigo aventureiro. Parece que tá melhor na bancada aqui. Parece que tá conversando, talvez. E tá ali com a... Com a dona, né? A... Esqueci o nome dela. A... 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 Gilda. Gilda? Esqueci o nome dela. Tem que anotar. É, eu tinha anotado no modelo, mas acho que eu troquei o modelo. Acho que é a Hilda. É a Hilda, Hilda, é isso. Tá ali conversando com a Hilda. Se tu não tá lembrando, imagina a gente. É não, é que eu tinha anotado no modelo, mas perdi. Mas enfim. E tá aqui o nosso... Eu preciso pegar um modelo legal, velho. Vai ser o Himes, que foda-se. Dá pra dar diferença. Dá pra promote aí, depois. Tô. Ô, tá dando pra me escutar direito? Tá, perfeito. Tá. Não tá vazando áudio aqui da casa, não, né? Não, tá tranquilo. Tá vendo quebrar pau aí? Falar agora aí, não. Tá. Tá procurando o modelo pro Tannatus? É, entendi. É, tô tentando ver. É, por enquanto ele pode ser o Himes, Kirli. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Beleza. Caim vai fazer o quê? Eu vou até pedir alguma bebida. Beleza. Eu tenho esse nobre simpático aqui. Ah, pode ser. Pode ser, Tannatus? Pode. Parece um Lannister, com esse Sol aí. Perdão, Lannister não. O que que era do Sol? Esqueci. Ah, eu sou brava. Eu sou brava. Sol é Dorn, velho. Dorn, isso. Lannister era leão lá. Beleza. Como é que o Caim conseguiu fazer o dele, fazer esse jeito aí? Ah, fui eu que fiz. Eu fiz um modelo coisa, é, modelo... Porque ele não é 3D. É, não é 3D. Tipo, é a mesma imagem em frente e trás, entendeu? Uhum. Beleza, então chega. Olá, aventureiro. Parece que voltou de outra aventura. Você viu que o Caim tá com um sorriso. Uma ótima aventura. Oh. Imagina, então, que tenha... Tenha... Tenha conseguido explorar bastante coisa aí? Não, resolvi uns problemas aqui na cidade. Ah, ok. Deixa eu te perguntar. Ela abaixa, sei lá, ela debruza, assim, né? No balcão, nas partes perto de vocês. Fala... Eu fiquei sabendo de... Que teve alguns guardas. Parece que aquele padre que ficava ali na praça foi levado por guardas e vocês acompanharam ele. Vocês sabem de alguma coisa? Não, sei de nada. Sabe de nada? Nunca mais sou visto. Mas ele tá bem? Acho que tá. Ok, ok. Bom, tá beleza. Ela pega ali, né? Vai até a cozinha. E depois ela volta aí com um copo de hidromel aí na... Na mão, assim, e a gente deixa aqui. Ah... Esteban, você tá do lado, tá? Só pra avisar. Ok, não. Eu olho, assim... Tá bastante feliz, né, Caim? O que tanto aconteceu nesse período? Ah, como é bom ver o silêncio dessa cidade. Silêncio. Resolvemos problemas com... Podemos dizer que corruptos aqui dentro. Não gostaria de explicar mais ou menos o que houve? Ou algo muito sigiloso? Nós vimos que é muito sigiloso. Quando o nosso amigo chega, o tritão chegando, a gente conversa sobre isso mais profundamente. É foda. O cara jogou pra mim, né? Brincadeira. Logicamente. Ah, não. Ah, é. Ok. Então... Pois... Acho que eu tenho só fome, não é mesmo? Vamos pedir alguma coisa pra comer e... O cara são mestres agora. Tá, assim... É tipo tarde, assim, mais ou menos. Vocês fizeram que lá teve o julgamento e tudo mais e era tipo de manhã. Vamos falar nisso. Retrospectiva do julgamento. O que foi que aconteceu? E as crianças e... Tá, na... Vamos lá. Então, só retomando. Na aventura passada, tiveram as crianças... Eles concluíram as crianças. E aí, na verdade, ainda não teve. Ainda não foram atrás de vocês pra falar sobre aquilo. Ele falou que tava me interrogando, tava me investigando ainda. Vocês... Cadê? Eles decidiram que iam até a igreja. Lembra daquele padre que ficava falando sobre... Sim, né? Que ficava gritando ali? Ô, meu Deus, eu já entendi o que é que ficou silencioso. Fazer as minhas ganhas. Como é bom. Então, e resumindo, né? Infelizmente, resumiram bastante, né? Mas eles foram lá. Mas nem cheguei pra uma consultória. Você que tá resumindo aí. Tá bom, vai. Não, não. Eu tô falando que resumiram porque vocês... Eu tinha preparado muita coisa. Ai, meu Deus. Bom, você... Eles foram até esse lugar. E era uma seita canibal lá. E eles mataram todo mundo. E aí, depois, tiveram que levar a julgamento. Aí foi meio difícil porque... O meio que esse pessoal... Esse Heimsker, né? Ele tava ali há muitos anos. Muitos, muitos anos, né? E ninguém nunca suspeitou de nada. O que ele fazia de lá. Entendeu? Todo mundo, assim... Sabe? Era só um cara que ficava pedindo dinheiro ali na praça e acabou. Então, na verdade, eles estiveram lá a provar. Tiveram que ir até o lugar lá pra mostrar. Ou a provar. E, tipo assim, realmente. Tinha um corpus lá. Eles acharam, etc. Entendeu? Botaram fogo na igreja e tudo mais. E aí... É. E aí, no final, eles tiveram... Eles foram lá e conseguiram. E, realmente, tinha um colaborador. Que era um dos chefes que tava lá na igreja. E esse Heimsker... Eles louvavam a natureza. E foram... E aí, eles foram... Sentenciados à morte. Entendeu? Só que daí... Bom... A Senhora tá muito orgulhosa de mim, cara. A Senhora tá muito orgulhosa de mim. Eu aprofunei a igreja. Exato. Verdade. Enfim. E foi basicamente isso. Depois eles contam melhor aí. Melhor. E aí, o Grimm voltou e foi picado por abelhas no caminho de volta. E tá lá no quarto, provavelmente, se recuperando. O Cain voltou e o Prior ficou lá na lagoa. Onde eles fizeram alcoezes. Papo na lagoa. Beleza. É. Beleza. Ok. Eu olho assim... Eu olho assim... Cain. Por que não comemos alguma coisa e... Procuramos saber em que pé se encontra a cerca das crianças? Ou até mesmo ver se não tem mais alguma coisa que possamos fazer por aqui? É, podemos ver isso depois com um grupo reunido. Mas a comida é bebida. Ok. Eu chamo a moça assim e... Senhorita. Uma refeição pra dois. Ok. O de sempre. A carne de servo. Com especiarias. É... Só tem servo. Ah, tem javali também. Mas um javali, então. Ok. O... Do... Do javali com especiarias? Eu acho que um dá pra dois, ainda não. É, javali é bem grande. Ela olha assim pro tamanho de você, assim... É, acho que dá. Ela vai lá, vai pra cozinha, fica lá um tempinho, passa os minutos ali, e ela vem lá com um pratão assim, mano. Uma perna, tipo o pernil, tá ligado? Só que eu javali. E bota assim na mesa. Que é realmente um negócio, assim, caprichado, sabe? Acho que eu javali inteiro. Exatamente. Aí, já sei lá muito. Aí, mas é uma perna assim, mano. Baita pernil, entendeu? Ok. Eu olho pra ali. Quanto é a moeda do Tormenta? Quanto é a moeda... Qual é a moeda daqui? É o... Tibar. É Tibar mesmo? É Tibar. Eu tô falando de Tibar. Eu tô com outra moedas na mente aqui. Qual que era? É do D&D, peça de ouro. Exatamente. É, do Skyrim é peça de ouro. Muito bonita coisa não. Sim, sim. É uma moeda de ouro. Eu olho pra ela e... Quanto Tibar? Não, isso daí pra vocês aí que estão... Que são da casa, eu posso... Quinze Tibar. A gente racha. Dou set, né? Boleza. Eu dou aqui também os... Tete e meio. No meio da parte é a moeda no meio. Pra quebrar a moeda no meio. Pra quebrar a moeda. Ele falou que a gente racha, eu não. Pera aí. A gente racha, eu vou cortar aqui no meio a moeda. Cain não é muito de exato. Se ela aceitar, é que eu vou dar exato. Beleza. Ela pega assim, ela olha pra você. Você vai quebrar a moeda no meio? Não, vou não. Eu dou oito Tibariz a ela. Ela olha assim e fala... Muito obrigado. Bom apetite. E sai assim. E volta aqui a enxugar uns pratos aqui numa piazinha que tem. E... Não, pode ir, pode ir. Vocês vão fazer mais alguma coisa? Estão pensando em algo? Vão comer e dormir? É, comer e dormir. Comer e... Se ele precisar... Não sei. Tá muito ferido, Cain? Precisa descansar? Não, não tô tão ferido assim, não. Não tem muito combate, não. É, infelizmente. Ok, então a gente... Depois que a gente comer, a gente pode dar uma andada pela cidade e ver se alguma coisa chama a nossa atenção. Ok. Ok, então... Prior tá começando a NTC, já tá tipo umas seis, sete, sabe? A pôr do sol eu já tô indo pra cidade. Ah, beleza. Bom, Prior você chega lá então... Né, se você tá sem máscara, você vai entrar na cidade, né? Boa. Mesma coisa de sempre ali. Você olha, aí você... O pessoal meio que vai olhando pra você, meio assim... Tem um pessoal que olha meio estranho, tem um pessoal que olha meio sorrindo. E você vai andando. Não consigo ficar em pé. Ué. O pessoal fica na diagonal, velho. Alguma coisa aconteceu, cara. Puxa. É que é burro. Agora foi. Eu sou tritão, né? Não sábio. Eu vou passando pro prefeito da cidade, só dando um... Vou lá. Aham. Uh. Beleza. Eu vou lá pra... Taverna, que imagino que os caras tem indo pra lá. Que só fica lá, essas porra. Beleza. Lógico. Um pinguço aqui, cara. Antes de você chegar lá, é só a Caim. Caim e... Esteban. Vocês andam e, cara, nada chama muita atenção. Mesma coisa de sempre. Carroça passando ali. Um pinguinho, umas crianças brincando. É... Assim, o único que ainda chama a atenção de vocês na cidade aí é perto da praça ali. Aquela... Aquel lugar com uma... Um barco virado aí de ponta cabeça no telhado. Uns caras fortão ali em frente. Mas nada... Nada demais. Nada de... Um barco virado? É tipo um barco? Não, um barco, tipo... Pense um navio. Certo. É um lugar... Madeira, não. Um navio Titanic. É. Um navio, tipo... Pera aí, deixa eu pegar a imagem. Cadê? É tipo o telhado do prédio. É um barco de ponta cabeça. Exato. A parte de baixo do barco. Navio, sei lá. Eu olho pro Caim. Aqui. Se eu me engano, o Caim já... É aqui para as redondezas, né? E aí, Caim? Que local é esse daqui? Caim morreu? Caim? Alguns dias que ele não saiu. Rotei. Traz o engosco. Caim tava... Tava barrando o sapato ali. Tava pensando. É. Eu olho assim... E aí, Caim? Esse local? O que que se trata? Não faço ideia. Você não sabe. Não parece muito chique. Pelo... Pelo formato que criaram aqui. Bom, vocês vão fazer o quê? Dá uma olhada, né? Interior, exterior. É. Bom, vocês vão aproximando aqui. Vocês pisam nessa escada. Mano, já vi um cara gigante, assim, forte. Tipo, mano... Caim, você é forte, cara. Mas o cara, realmente, ele bate muito de frente com você. Saca? O bíceps dele é... É... É a tartaruga, assim. Que o Prior vira. Entendeu? Oxi. Caraca. O tartaruga musculoso. É grande, saca? E ele vem assim e ele... Eu vejo aí um cara forte. Bora sair... Bora fazer um duelo? E ele passa assim no... Tipo, faz a posição assim, meio meio do soco, sabe? E tipo, só que sorrindo, assim. Ah, se você aguentar a pressão, dá pra... Você quer? Vamos, vem. Aí ele chama assim, começa a andar. E você lembra que o cara assim, ele nem se apresentou nem nada, sabe? Só vê que você é forte ali, que você tá com... Um six-packing ali. E ali, ó. Six-pack. Vê aqui pra trás. Aí você vai acompanhar, vai fazer o quê? Acompanhar, né? Vai acompanhar? Que beleza. Nunca fujo de uma batalha. Aham. Ali atrás, então... É... Deixa eu pegar uma foto dele aqui. Cadê? Se for o que eu tô pensando, eu acho que essa miniatura chega perto. Cadê? É o Parkas? É. Pode ser, pode ser, pode ser. Você vê, mano. Pode ser um negócio tipo isso aí. Ele tem um cabelo meio longo ali, uma barba meio a fazer. E um espadão assim, que você vê tipo um montante, tá ligado? Aquelas espadas assim, bem grandes nas costas. E a armadura assim, você vê que é bem pesada. E ele te leva a parte de trás aqui do lugar. E tem tipo uma areazinha aberta, saca? E tem o pessoal treinando, o arco-flash ali, tem essas coisas, saca? E... E beleza, ele veio então ali. E aí, vamos? Ó, seguinte. Pode... Pode tudo, porém assim que o... Porém assim que o nosso cair, o que foi em pé, o que foi em pé ganhou, ok? Ok. Rapaz, vou usar tudo. É isso que vale tudo. Não, não, é. Mas ele tá assim, lembra que ele tá no soco, tá? É... Eu também tô no soco. Tá justo. Caralho. É verdade, velho. É verdade, mas tem um bom ponto. Cadê? Ele tem... Lembra quem tá no soco. Eu também tô no soco. Também tô no soco, de fato. Você tem um ponto, meu cara. Vale tudo. Tô puxando já a minha fura interior aqui. É... Vai, façam. Mas é o seguinte, vão ser três testes de luta, pode ser? Vocês dois. Ah, tá. Pensei que é só o combate. Ah. É. Não é melhor. Será que é melhor? Ai, deixa a pancadaria mesmo aí. É que pancadaria. Se eles forem lutadores, dependendo da origem deles, eles têm um negócio lá que eles conseguem bater sem causar dano letal. Ah, é algo dano. Aham. Não, pode ser, exato. É, tá bom então. Vai ser... Ele chega então, vamos lá, vai. Aí ele bate com uma palminha assim e começa por cima de você. Iniciativa, os dois? Pode ser. Cadê? Puxa a tua em ordem. Coitado. Espero que ele tire muitos críticos. Eu também espero. Eu olho assim pra eles, enquanto ele tá procurando o negócio, eu olho assim pra eles. Ok. Já que vocês decidiram lutar, eu vou ficar de juiz. O primeiro a ser docauteado tem a vitória. Oh, perfeito. Isso que eu chamo de espírito duelo. Oh, pode ser. É, e é assim que ele nunca mais vai querer duelar na vida dele. O primeiro. Você falou isso alto? Não. Ah, tá. Um jogador aqui. Ah, tá. Beleza. Senão o cara, mano, já tá um motivado. Ele não viu minhas motivações. É, pode ser isso daqui. Deixa eu puxar a iniciativa. E os dois rolam. Iniciativa. Beleza. Que bom pra ele, hein. Ele foi o primeiro. Ele começa. Cara, ele vem pra cima de você, assim. Aí você vê, mano, assim, cada pisão dele, você que não é que não costuma usar armadura, mano, você vê cada pisão dele, você quase sente tremer o chão, saca? Porque ele é uma... Ah, mano, a armadura dele é muito pesada. E ele chega no soco e vira pra dar um soco em você. Boa lá. Eu tenho minhas saias baixas, olha lá, cara. Meu Deus, acerta isso, cara. Pode ficar feio. Beleza. Cadê? Aqui. Aqui. O lutador é tão bom em Tormenta. Dei, deu uma boa, mas... Não acerta. O porém errou. Já foi o melhor, Farrakis. Tá, ele chega, então, assim, cara, aquele soco clássico, tá ligado? Ele bota-se o peso, vai acertar com tudo, mano, no meio do seu rosto. Porém você, sem muita dificuldade ali, acho que, sei lá, com o seu usando experiência ali na luta, você desvia ali com uma certa facilidade. Eu vou usar tudo aqui. Ok. Ok. Vou usar tudo aqui. Fúria. Ah, cara, ele disse que eu vou pavaria tudo, cara. Do sempre, vou cá, beleza. E agora, baixei o speed judy aqui e vou dar um ataque. Não é investida não, é normal, né? Ele até disse assim. É, ele já chegou perto aí. Eles estão assim, meio engajados, saca? Bora lá, cara. Supervível. É, tá bom. Ele tá de pé ainda. Ele... Mano, você dá um soco, velho, no nariz dele, assim, que na hora sangra, assim, ele vai com tudo pra trás, ele dá tipo uns dois passos pra trás. Calma. Ele tá de pé ainda. Ele olha, se ele passa o dele, é isso que eu tô falando, ele dá um grito, assim. É, tá bom. O nariz dele, uma bica, assim, de sangue, tá ligado? Mas o cara, assim, sorriso na cara. Virou uma batata. Pra fazer um ataque desarmado, você pode gastar um tempo pra realizar um ataque desarmado. Tá bom. Você vai dar outro, então? Pode. Vai lá, cara. Supervível. Nossa. Aí você errou. Aí você, mano, você vai dar esse outro nele. Ele, assim, você... Mano, eu tava quase acertando de novo no mesmo local, tá ligado? Na cara dele. Mas ele já, tipo, bate, assim, um antebraço na sua mão e você é... É, é disso. Esse é o lutador de verdade. Ele começa a gritar e você vê que tem um pessoal do lado ali que tava treinando flash. Começa até a olhar pra você. Tinha um pessoal batalhando, assim, com aquelas espadas de madeira, saca? Treinando, assim. Eles começam a olhar e começam... Uh, uh, uh. Sabe? Tipo, os caras tão ali na energia. Caem em grito, né? Quem tá em fúria? Eu não falo quando tá em fúria. Beleza. E ele tenta acertar outro soco. Caralho, cara. Porra, cara. Porra, mano. Mano, você vê que ele deita de novo ali, mas realmente... Você vê que ele tá muito energia ali. Ou você que é habilidoso demais, porém ele erra de novo o outro soco. E tá o pessoal lá. Começaram, mano, largaram, assim, as espadas, largaram os arcos lá do negócio. Elas estão, assim, umas 5, 6 pessoas ali, falam, uh, 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 sabe? Boa, sobrevivam de novo. Beleza. Ah, os caras cantam naquela luta. Meio que a porra. Ok. Calma, queda no letal. Ah, tá. Mano, você acerta uma de novo nele. Que assim, você vê que você... Mano, quase que quebra, sabe? Você vê até o arzinho, assim, cortando, sabe? O seu punho cortando o ar, assim. Pá, na mandíbula dele. E ele cai de cara no chão, desacordado. E é isso. Cara, mano, eu achava que ia ser mais fácil pra ele. Isso que o Farca soou um gigante. Ok, eu levanto a mão e... Certo, vitória para Caim. Desconhecido no chão. Tá, você vê, assim, vê o pessoal, assim, dar uns tapinhas na cara dele, ele... Você... Esse é um guerreiro digno. Vem aqui. Ele levanta, assim, meio cabuleiro para os latos, ele dá um abraço, assim. Ele, por favor, entre. Conheça a casa. Meu Deus. E aí, assim, você vê que ele aponta realmente para o lugar ali. E ele começa, assim, tipo, a puxar para dentro. Você vai entrar com ele? Vou. Beleza. Vocês estão entrando pelos fundos? Cadê? Eu não tô com eles, né? Não, você não tá. Você vai entrar com a taberna. Aí. Vocês veem o lugar? Cara, é um lugar que tem muita comida, tá? Isso é um negócio que vocês veem, assim, tem uns bichos, assim... Cadê? Deixa eu ver se vocês vão pegar os modelos. Cadê? Cadê o modelo dele? É esse daqui, né? Tem um baú aqui, ó. Se quiser usar. Não, o do Farcass que você pegou? Não, tá aqui, ó. Ah, tá. Não vi. Na verdade, você tá aqui, ó. Vocês entram aqui. Ele meio se apoiando em você. Peguei. Ah, eu peguei o... Esqueci. Você viu, Caim? Que ele tá meio, assim... Ele tá realmente meio cambaleando. Meio, assim, empoiado em você. Gritando, assim, com... Mano, escorrendo sangue, cara. Que não para mais, assim, no nariz dele, sabe, cara? E todo vermelho, assim. E ele tem uma pintura meio... Meio, assim, tipo, meio... Como fala? Pintura de guerra no olho. Isso, isso. Pintura de guerra, assim, e tal. Você vê que ele tá meio escorrendo ali. Que tá misturado com sangue, e tal. O negócio, assim, mega... Sabe? Tá abraçando em você. Ele chega lá, gritando. Esse aqui é o guerreiro. Esse aqui, amigo, acabou de me derrotar. Caim de cara no chão. Você vê que acertou, tu não sabe? Em seguida vem, assim, um homem... Um pouco mais velho. Você pegou aqui, né? Pera, surge. Acabou, mandou legal pra ele. Aqui, ó. Mal sabia, esse canho, eu tô nível 2. Esse daqui. Não viu. É o guerreiro do caralho. Isso aí tem... Ah, tá aí. Não sei se tem um cara velho aí, não, guerreiro. É... Não pode ser, deixa eu ver. É, vai, é um cara velho só. Tá bom. Eu dou uma chamada assim. Ei, o maluco aqui tá passando mal. O nariz dele foi estourado. Não, que que é isso aqui? Eu já fui empalado por uma espada. Ela... Ela enfiou na minha barriga e saiu na minha boca. E eu tô vivo. Tá tudo certo. E aí veio um cara assim. Você vê que ele é um pouco mais calmo. Sabe, ele... Oh, amigo Farkas. Fez novas amizades? E aí ele... Ele vem, hein? Esse cara aqui, ó. Eu chamo ele pro duelo. Me deu dois socos, eu caí no chão. Você acredita? Ele é... Realmente, vejam que então que é um... É um jovem muito energético, né? Um jovem muito forte. Qual, 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 qual é o seu nome? Caim. Oh, Caim. Muito prazer. Isso aqui é a guilda. É a nossa... É a nossa guilda da cidade. Treinamos... Treinamos diversos guerreiros aqui. E... Bom... Seja bem-vindo. Vejo que... Vejo que você tem um jovem também aí com você. Você é quem? Ele olha pra você, Esteban. Ah, eu... Bom... Boa noite, né? Me chama Esteban. Prazer. Oh, muito prazer. Muito prazer. Eu aqui eu posso... Você pode me chamar de... De... Lobo Cinzento, ok? Eu sou o líder aqui nesse lugar. Podem ver. Se quiserem, pode servir da nossa comida aí. Aqui a gente caça, a gente serve. Aqui é como se fosse realmente uma comunidade onde qualquer pessoa que tem interesse em ser um guerreiro, qualquer pessoa que tem interesse em, ao menos, seguir as nossas tradições, é muito, muito bem-vindo. Por favor, sentem-se. Sentem-se. Vocês são aqui da cidade mesmo? E ele vai seguindo, assim, já caminhando aqui pra mesa. Você vê que tem um pessoal sentado aqui e tal. Na verdade, eu estou a passeio com alguns companheiros. O Cain, que é o jovem bravo lutador. Ele mora aqui nas proximidades também, se não me engano. Mas nos unimos pra resolver alguns problemas aqui na cidade. E até o momento estamos juntos. Você... É, de fato. Vocês... Os aventureiros... Eu acho que eu vi vocês passando aí, né? Vocês estão aqui há alguns dias já. Tudo certo? Isso. Deve fazer talvez uns três, quatro dias no máximo. É, pô. Eu conheço vocês. Bom, vocês têm interesse em se afiliar a nós? Pelo menos, né? Conhecer um pouco melhor? Eu vejo aí que vocês... Eu vi vocês passando por aí. Vocês parecem estar com uma fama crescendo aqui na cidade. Pra ser sincero, eu me interesso pela... Tanto a teoria quanto a prática da luta. Certo, certo. Perfeito, perfeito. Bom, bom. O que a gente poderia fazer aqui? O que a gente poderia ter acesso, já que a gente... Né? Não é daqui, é de fora. Bom, nós aqui... Ele senta assim, ele puxa uma cadeira pra vocês, né? Pra vocês sentarem. Vocês vão sentar, imagina, né? Sim. Tá, vocês sentam aqui. Você vê que o Farkas, ele pega um pedaço de frango ali, alguma coisa. Camão mesmo ali. Vai arrancando um pedaço de camão, botando na boca ali. Mano, parece realmente um animal mesmo, comendo, sabe? E fazendo barulho, ele... Sabe? Ele fica comendo ali. Enquanto isso, o cara, assim, ele... O lobo cinzenta, ele vê. Então, aqui, só pra vocês não saberem, a gente treina com os guerreiros, né? Os nossos guerreiros aqui, a gente segue algumas filosofias, tá bom? Que é todo o tratado da honra. Por exemplo, nós sempre que queremos duelar com alguém, a gente avisa. E nunca ataque pelas costas. Temos diversas regras aqui. Que nós pedimos pra seguir, né? Firmemente isso. Se quiser, depois, vocês podem visitar a nossa forja, né? Que, na verdade, é a forja da cidade, porém... Como está perto de nós aqui, a gente costuma ficar bastante tempo lá. Temos lá o nosso ferreiro. Depois podem conhecer, se quiserem. Porém, vocês serão sempre bem-vindos, né? Assim, contanto que possam, de vez em quando, ajudar a gente a caçar. Que essa comida aqui, ela não aparece do nada, não é verdade? E nós também, de vez em quando, nós ajudamos a minha cidade com algumas... Com algumas afazeres em relação à segurança. Se souberem de alguma gangue, qualquer coisa. As redondezas, ou qualquer denúncia, né? Que as pessoas façam. Ou, às vezes, até o próprio Yorl chega pra gente pedindo. Pra gente ir atrás, a gente faz também. Então, bom. Imagino que vocês... Ele olha, assim, pra sua espada, assim, ó. Pra sua espada, né? Seu coisa aí. E ele olha e... Bom, imagino vocês que... Você saiba usar essa coisa, né? Esteban. Ele olha pra você, assim. Ficou tímico que ele olhou pra espada dele. Falou. É. Esteban? Tá muito tímico, cara. Quebrou. O Tardos caiu, né? Ele tá no score, gente? Qual a cara vai olhar pra espada do carro? Nada. Tá no Discord, né? Ele tá multado, eu acho. Alô? Panatos? O. Ah, o que faltou? Voltei, foi mal. É... Eu tava resolvendo o negócio. Eu tava no 3G e esqueci de passar pro... Ah, tranquilo. Wi-Fi de casa. Perfeito. Você ouviu tudo ou não? Perdeu que parte. Não, não ouvi tudo, não. Eu nem sei se tu escutou o que eu falei. Eu perguntei se a gente fizesse alguma missão na cidade. Se a gente poder entregar aqui. Ou se a gente conseguiria pegar missões pra entregar aqui. Sim. Ele falou, na verdade, assim, que essa guilda aí, eles costumam fazer missões relacionadas à segurança, à caça mesmo, né? Até porque essa comida que eles têm aí não aparece do nada. E eles normalmente fazem isso... E aí, então, o pessoal que tá aí, esse pessoal que se afilia a eles, costumam fazer essas missões e pode visitar à vontade, comer à vontade aí, contanto que esteja aí disposto, né? Esteja disponível pra fazer essas missões aí de caça, às vezes ir atrás de alguma gangue, receber denúncias do povo, às vezes até o próprio Yorl chega neles aí pedindo pra fazer coisa, esse tipo de coisa, entendeu? Ah, então, assim, já que vocês são uma guilda tão autosuficiente e que provavelmente já faz um bom tempo que existe, coexiste com a cidade, provavelmente vocês também tenham, como eu posso dizer, técnicas próprias suas que possam vir assim, treinadas futuramente. Ele olha meio estranho ali. Onde você ouviu isso? Não, não ouvi, estou perguntando. Ah, não, não. Ah, bom, nós aqui, ele me deu uma gaguejada assim, ele, não, é, assim, nós, nós, é não, não temos, não temos nada demais assim. Mas bom, assim, vocês podem, claro, no futuro aí ajudar a gente com isso e tudo mais, pode, pode... Bom, passa se você, né, nos ajudar que vocês fazem parte da nossa família também, não é verdade? E, mas bom, ele olha assim, passa a sua espada assim, né, que tá no seu, no seu coldre, coldre não, como chama? Coldre de arma. Bainha. 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 Ele vale, então, imagina que vocês saibam usar essa coisa, não é verdade? Sim, é, a minha perícia é com as espadas. E, oh, bom, então, são só vocês dois aí, o grupo? Eu vi passando mais gente com vocês? Ah, na verdade, estamos em quatro pessoas, mas um está descansando agora e o outro, ele gosta de andar um pouco pela selva. Oh, pela selva? Mas, tipo, na floresta? Ou ele anda por lá? Ou ele só conhece um pouco? Não, ele, ele é bem próximo da vivência. Bom, nossa, tem uma companheira muito antiga aqui da casa, a Ela, ela é uma ótima caçadora, inclusive, então, acho que eu posso passar aí pra um primeiro teste aí pra vocês, pra só avaliar a técnica de vocês e como vocês, né, se conseguem se portar. Eu vou, então, depois passar só uma missãozinha aí pra vocês caçarem alguns cervos, alguns animais silvestres aí pra trazer pra gente com a Ela, pode ser? Ok, tudo bem. Pode ser. Bom, por favor, então, se sirvam aí, e quando a Ela chegar, e se quiserem também chamar o resto aí, os outros, os seus, os outros dois companheiros, podem chamá-la também. E quando a Ela voltar, eu peço pra Ela conversar com vocês e conversar com vocês. Eu olha, tá cortando o áudio. Tá cortando? Eu olha, tá cortando? Pra mim, de vez em quando, o áudio do Nikos corta, eu saio e volto aqui. É, tá normal pro resto, gente? Pra mim, tá normal. Tá bom. Bom, se vocês não entenderem, avisa aí, Fred. Mas ele vai lá e fala, ó, por favor, então busquem lá e... Bom, podem trazer aqui, porque nós temos qualquer combatente honrado, você será muito bem-vindo aqui. E aí ele levanta, assim, e volta, assim. Ele vem pra uma partezinha. Tem, tipo, uma escadinha aqui descendo, sabe? E ele vem pra cá e desce. Ok. Ok? Vocês vão, então, mano, tá do lado de vocês. Eu tenho farcas aqui comendo, que nem um animal. Temos outras pessoas aqui, assim, também comendo junto ali. E é isso. Alguém que não seja humano? Ou todos são humanos? Vocês podem, tem um cara aqui que ele é meio grande, assim, vesverdeado, meio tipo um orc, assim, saca? Tem um ou outro ali, assim, você vê que não é necessariamente só humanos. Ainda bem que eu não tô jogando já, não. Por quê? Ah, tá orc. Por quê? Porque, senão esse orc não ia existir mais. Eu olho pro Caim e falo assim, e aí, vamos ver se achamos o pior e ver o que ele acha da ideia? É, temos que procurar ele. Acho que o Grimm não é poder vir com a gente. Por quê? Tem um acidente quando ele tava rindo, foi picado por abelhas na língua. Não tá conseguindo falar, coitado. Rapaz, é uma proeza, viu, ter picado por abelhas na língua. Mas, vamos lá atrás do pior. A gente doa as penas, assim, por facas, que deve estar engasgado, engolindo um pedaço de frango. E digo que depois a gente aparece com o resto da equipe pra ver se todo mundo vai aceitar. Tá bom. Ele olha assim, ele meio engasgando, assim, comida, a boca cheia de comida, assim, de frango espino. E você, sem camisa, eu vou meter a mão na sua cara. E continua comendo, assim. Boa sorte. Beleza, vocês vão sair, então? Sim, em busca do resto. Beleza. Não quer dizer, do pior. Ok. Do resto. É, prior, você, então, você tinha chegado na taverna e ficou por lá mesmo? O que você fez? É, não vi ninguém. Perguntei pra moça se ela viu alguém. Ela fala, ah, então, na verdade, o anão tava meio, falando meio estranho e foi pro quarto. Não sei o que aconteceu com ele. E os outros dois vieram aqui, comeram um javali e decidiram dar uma passeada aí pra cidade. Qual quarto que o rapaz tá? Bom, 304 aqui, porém, não tenho certeza se ele vai conseguir atender, ele tava parecendo bem estranho, porém... A ideia é eu atender ele, na verdade. Ok, 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 por favor, vai lá. Você vê, então? Peraí que eu tô pegando o modelo aqui. Ah, yeah. Ok, você vem. 304 é um numerozinho aqui. É, um, dois, três e quatro. Você baixa na porta. O que que é que você vai bater na porta? Vai bater na porta, mas é o quê? Tô batendo com o teu dente. Alô! Aí você vê, assim, vê um anãozinho aqui e abre a porta pra você ali. Que que é isso que você fez aí, cara? Na boca? Aí ele começa a te colar muito fodamente, assim. Ah, não, entendi, entendi, entendi. Entendi, eu já vi isso aí, abelha. Tem um negócio perfeito pra passar aqui em você, ó. Peraí. Passar uma pomada nele. Vou passar? Tomada caseira. Tá bom. Na língua dele? É. Cara, você vai passar? Peraí. Cadê o... Posso fazer um cura? Não, é que você tá passando na língua do cara, o negócio é que... É, mano, você já passou a pomada na língua? Tá duvidando de me dar a minha pomada caseira, rapaz? Não, tô dando gosto dela. Deixa eu só ver aqui, legal. Cadê a fortitude? Aqui. Se eu balsam morrer, o negócio fica doente pra café. É isso. É, mas vocês não sabem qual que é a minha pomada? Que porra é essa? Ah, que porra... É a pomada natural? É uma pomada natural de cura, velho. Tá bom, então vai. Dá assim... Você vê que ele dá um gosto meio estranho, mas você deixa ele passar. Ele deixa você passar. Pode fazer um cura aí, vai. Ó, daqui uns 10 minutinhos, você tá novo, velho. Você fez o cura? Vou fazer agora. Cinco mudinhas, eu acho. Aí vomitou. Ih, caralho, esse que dá esse cagado, velho. Caiu a língua. Começa a ficar vermelha a língua dele. Ele pega assim, ele começa a passar. Faz um conhecimento aí, por favor. Não, calma. Vai ficar bom, velho. Confia. Faz conhecimento. Ele tá lá no meio da parede. Dia dos seis, velho. Cara, você só vê, mano. E do nada começou a ficar vermelha a língua dele quando você passa o negócio. E ele, assim, começou a ver que tava doendo muito. Rapaz, mais um cês, você mora com um demônio. Cara, você fica com essas coisas cagando na taverna aí. Olha isso. Sempre fala pra você pegar do lado de fora, lá. Aí nessa, mano. Ele tá, tipo, quase lambendo a parede mesmo, assim. Passando a mão e começa a ridicular. Tipo, fazendo, tipo, assim, apontando pra mão, saca? Só que batendo com o dedo na própria mão, saca? Caramba, você tá se estupendo todo, velho. O que você tá fazendo com esse quarto aqui, cara? Aí ela começa a apontar você, assim, pra porta, assim. Em meio, tipo... O que que tem a porta, velho? Eu não tô entendendo o que você tá falando, velho. Fala direito, cara. E aí, ele começa a te empurrar, assim, pra fora do quarto. Então fica aí, se foge aí, então. Vai lá e fecha a porta. Me ajudar e o cara reclama ainda. Vai se fuder, então, velho. Caralho. Oh, vou bater de novo. Oh, oh, oh. E ele, mano, também. Aqui ele não abre. Não, não é pra abrir meu, não. Só tô chamando a atenção dele. Você viu alguma coisa dos outros aí, velho? Sabe onde eles estão? Ele abre, assim, uma frestinha ali. Ah, eu entreguei. Não, abriu a frestinha, eu entreguei. Abriu a frestinha, eu entreguei. Não, aí se ele abriu a frestinha, eu entreguei. Eu chutei a porta. Faz um força aí, contra a força dele, então. Faz um puro aí, vamos ver. Oh, meu Deus. Rola em preto, velho. Ah, é foda, velho. Balãozinha forte, mano. Se curou assim, é foda. Oh, é, velho. Deixa ele entrar, cara. Aí ele começa a apontar e tipo, meio que apontar pra porta, assim, tipo, pra cá, pra essa direção aqui, assim, ó. Onde? Pra cá, assim, ó. O que que vai fazer nesse corredor, maluco? Aí ele faz um dois, assim, com a mão. E começa a apontar pra cá. Aí ele fecha a porta, assim. Cara, você não tem um papel, uma caneta aí, não, velho? Puta que pariu, hein? Ele pega, assim, você vê ele mexendo alguma coisa ali e tal. E ele vem, realmente, com um papiruzinho, assim, alguma coisa que a gente deram pra... Oh, finalmente, né, velho? Achou aí no negócio e escreve lá. É, os dois saíram. Ah, gênio. Obrigado. Não sabia. Achei que eles estavam aqui, porque eu cheguei aqui e não tinha ninguém, né? Oh, caralho. Puta merda. Genial você, velho. Tá, vai embora. Boa sorte aí. Você joga alguma coisa? Aí ele faz um não. Isso aí eu não tenho. Vai embora. Caralho. Isso aí eu não tenho. Ah, mano. Tá bom, vai. Caim e Esteban, vocês vão então pra onde? Acho que a gente vai voltar pra taverna. Na expectativa de encontrar o Prior. Ok, Prior, você vai ficar aí, vai sair, procurar os seus amigos. Tô puto aqui na porta. Tá puto na porta? Tô puto. Ok, então vai. Vocês se encontram. Nossa, eu queria que ele até não tivesse saído aqui. Eu tô praticamente na porta aqui, então. Ah, você tá saindo ou não? Não, eu tô parado, puto. Ah, então beleza. Aí na S chega os dois aqui, encontram o amigo tritão de vocês. Aparentemente puto na porta. Porra, velho. Eu saio por cinco minutos. Talvez algumas horas. Vai, só para arredondar. Só para arredondar. O que aconteceu com o cara lá, velho? Enxame de abelhas. Como assim? Nunca aconteceu isso com ninguém antes. O Kai falou que de alguma forma mágica, várias abelhas picaram a língua dele. Agora como fazer? Você tá tentando pegar mel, por acaso? Não, as beijas estão só de passagem. Mas que abelha é essa que ataca os outros sem motivo nenhum, velho? Não existe isso não, gente. Leandro, existe. Ah, vai perguntar para eles. Não existe nada. Você já viu abelhas assassinas da África, cara? Nós estamos na África e logo nós estamos na África. Tá bom, vocês querem saber a tua história de verdade? Hum. Era um enxame de abelhas. Era uma família de abelhas. Uma família de abelhas. E teve um casal ali de abelhas que elas se encostavam muito. E eram jovens, então decidiram sair do enxame. Alguém ficou silenciado, né? Estavam ali apaixonadas uma pela outra, olhando apenas para os olhos uma da outra, enquanto de repente voaram num lugar escuro e molhado. Então, elas se assustaram, picaram, morreram um no braço das outras, falando eu te amo, eu te amo e caíram para fora da boca do cara. Meu Deus. E essa é uma história, ok? Abelhas apaixonadas, ok? Queria muito que uma abelha picasse no meu ouvido agora. Ok. Ah, é, bom. Então é isso. O que mais, gente? Então, passei uma pomada lá nele, gente, mas não deu muito certo, não. Ele acho que tá recusando na pomada, na verdade. Sempre funcionou comigo. É, deve ser só algum efeito alérgico, alguma coisa do tipo. Ah, eu achei que ele ia conseguir ficar bem para vir com a gente hoje. Mas é isso aí, né? Eu dou a outra vez para você, Esteban, eu fico aqui doente. Agora é o cara, semana que vem é o Cain aqui, depois sou eu. Tá foda só para esse grupo aqui. Por falar nisso, é... O Cain não soube explicar direito o que aconteceu, disse só que vocês resolveram sobre esse lenço. Ah, o Profeta aqui, né? Lembra dele lá, do Heinskir? Sim. Então, ele tá fazendo a parte de uma seita canibal, acredita? Não acredito, não. Tem alguém que está nessa mesa quer ligar de mim? É, peraí. Ô, gente, o Ifrit... Ifrit? O Discord caiu, ele falou. É. Ué. Daqui a pouco ele volta. É, não, não tem ninguém sentado aí, não. Não tem? E aqui? Não. Também não. Tá, beleza. Tem, tipo assim, vai ter pra essa mesa... Ah, aí tá muito longe, não vai estar de boa. Mas então, o Heinskir pode fazer a parte de uma seita canibal, cara. Lembra aquela missão da igreja lá que a gente tinha que fazer? Sim. A gente aproveitou lá que a gente tá esperando notícias da missão das crianças, né? Que o Yael tava investigando, não sei o quê. Aquele papinho de governante lá que só enrola, sabe? Aí ele falou, ah, vamos lá aproveitar e fazer essa ideia da igreja, né? A gente chegou lá, descobriu que era uma seita. Acabei desmascarando o cara ali antes dele conseguir fazer alguma coisa com a gente, felizmente. E acabou que a gente matou todo mundo lá. E o Heinskir faz parte dessa mesma seita. Aí a gente chegou na cidade, eu trouxe aqui junto com o Caim e o Grimm, o... O profeta deles amarrado na minha rede. Aí a gente trouxe pro Yael e falou pra ele prender o Heinskir por medida preventiva enquanto eles investigavam o lugar lá. Eles voltaram lá no lugar que a gente tava da igreja, investigaram a região e encontraram diversos corpos lá dilacerados, membros separados um pra lá, um pra cá. E, felizmente, eles confirmaram nossa teoria e logo prenderam os dois. Dando a punição de execução nos dois, né? E como eles não tinham mais interesse nos dois, eu perguntei se eu podia fazer a sentença, né? E eles deixaram. Então o Caim resolveu com o profeta e eu terminei de matar... Com o Heinskir, que ele odiava tanto quanto eu. E eu terminei de matar o profeta. Inclusive, buchinho cheio. Oi? Oi? Tudo bem? Muito bom. O que você não ouviu? Você apertou oi. Tu falou buchinho cheio? É. Sim, normal. Qual o problema? Na verdade, mas... Ele não, mano. Não, mas eu não sabia que ele era carnívoro também, né? Ah, carnívoro eu sou... Esses dentes, vou fazer um sorrisinho assim. Sorrisinho de tubarão. Oi, meu nome é Bruce. E, pô, caribalismo é só pra vocês, né, velho? Eu não sou humano. Exatamente. É um bom ponto. E é isso. Tá bom. Ok. Tudo bem. Sem problema, né? E aí, onde vocês estavam? A gente tava procurando, andando pra saber se vi alguma coisa diferente. E o Caim conseguiu chamar a atenção de um cara. De um local estranho, no qual o teto é um barco invertido. A gente entrou, o cara chamou o Caim pra brigar, e o Caim estourou o nariz dele. Padrão. Ele te contou que ele fez quase que ele falou nisso? Não, não contou. Ah, então você já perguntaram. É, pergunto já. Nisso... Tô com medo até de perguntar. Nisso ele... O líder do local, se não me engano, chamado Lobo Cinzento... Se tiver errado, me corrija, Caim. É isso. Ok, pode pedir uma história. Nos levou pra dentro do estabelecimento, falou um pouco sobre o local, e ao que se parece é uma guilda de guerreiros, que além de treinar a arte da luta, também empresta alguns serviços aqui pra cidade, desde resolver problemas com bandidos, até mesmo caçar mantimento pra manter a guilda. E ele falou que se nos fosse interessante participar, que a nossa missão inicial seria nos juntar com uma das guerreiras, entendi que era uma guerreira, posso estar equivocado pelo nome. Uma caçadora. Uma caçadora. Pra ver se a gente conseguiria ou não algumas especiarias, alguns animais. E a gente veio aqui pra perguntar se, tipo, se te interessa, enquanto a gente estiver aqui, resolvendo esses problemas, e esperar resolver o negócio das crianças, a entrar pra esse grupo. Pera, mas eles querem que a gente caça pra eles? Só como teste, pra saber se a gente sabe se virar na floresta mesmo. Porque eu falei que, dentre um dos que estavam no grupo, ele era bastante experiente na floresta. Daí a missão deles é fazer o caçar pra eles? Ah sim, se você não quiser, não precisa. Eu não tô muito afim não, vocês querem fazer isso? É só caça pra comer, só. Não, mas, ao que parece, lá a caça também é realizada só pra alimentar todo o grupo. Ah, beleza, mas a gente vai estar caçando pra eles. Não é eles que estão caçando. Pra mim, ia ter trabalho de preguiçoso isso aí. Eles estão querendo saber se a gente se vira na floresta, quando eles mesmos não caçam a própria comida. Sim, se não for de seu interesse, eu achei que seria interessante apenas pra melhorar nossas habilidades, mas... Eu queria outras opções, vamos lá ver se tem outras opções. Matar bandido é sempre bom. Ah, então, quanto melhor matar ser humano, quer dizer, bandido? Eu olho assim de... De canto de olho, oi? Bandido, pô. Sempre tem bandido por aí. É, meu personagem não liga, velho. É só sangue. Ok. Você já comeu alguma? Ah, já. Já. Minha pergunta. Meu Deus, não consegui tancar isso, não. Vamos lá, então. Vamos, vamos. Beleza, vocês vão lá pro lugar, então, já? Sim. Sim, passou, tipo, coisa de 20 minutos desde que vocês saíram, tá? Só pra avisar. Tá. Ok? Ok. Ok, então. Vocês chegaram lá, então? Vou pegar o modelo aqui. Ok. Beleza. Vocês chegam, então, os três aqui. E aqui, cadê? Aqui tá uns pessoal reunindo aqui, conversando, bebendo, rindo alto. Você vê que tem um outro pessoalzinho aqui também, meio, tipo, um pouco mais, sabe? De boa aqui, assim, na fogueira, conversando ali. E vocês não veem o lobo cinzento. E aí, cadê a caçadora que vocês falaram? O Falca? Falca? Falcas. Ele tá aí perto? Então, você vê ele tá aqui, assim, com o pessoal, tipo, rindo, assim, gritando, conversando, rindo alto. Olha, assim, Caim. Caim, já que tu já tá entrosado com ele depois do murdo deu na cara dele, Tenta chegar ali e ver se tu consegue a atenção dele. Ok. É tipo, entrosamento. Amigo? Chama o cara. Tu vai chegar aqui? Ele, ó, voltou, mas já? Esse, gente, gente, eu preciso que você conheça esse cara. Esse cara, mano, ele me deu um soco na cara que eu vi, eu vi, mas eu vi a Lihana na minha frente, na hora. Eu vi ela, assim, ela desceu pra mim, me deu um beijo no rosto e voltou. E eu falei, não, por que eu saio daqui? Mas ele é muito forte, ele é muito forte. Eu ainda, eu não tô pronto ainda. Eu não tô pronto ainda. Eu vou sussurrar aqui pro Esteban. Vocês me chamaram aqui pra um bêbado? Ah, sim. Ele não é o líder, tá? Ele é só um dos caras que faz parte. Nossa, tão bom. É que gostaria de conversar com um cara pra falar sobre os serviços pra gente fazer. Ah, o lobo? Ah, o lobo tá ali. Pera aí, vamos lá chamar. Aí ele cutuca assim, ele tenta levantar e meio que dá uma caída assim pro lado ali. É, eu vou falar pra ele lá. Eu, 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 eu vou falar pra ele lá. Eu tô fazendo o principal, meu irmão. É um cara assim, ele tá mais assim, mais tranquilo ali, mais jovem e tal. Ele vem aqui, passa ali. Ah, ok, ok. Aí ele vem, corre pra cá, desce a escada. Passa os minutinhos ali. Tipo, um, um, dois minutos. Aí, sobe aqui o lobo cinzento. Ele, ô, mas vocês já voltaram? E esse, imagino que seja o outro integrante aí da, 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 grupo de vocês? Exato. Vamos lá. Amigo, foi um prazer. Eu sou, o meu, você pode me imaginar de lobo cinzento? Qual o seu nome? É, eu queria saber o motivo do lobo cinzento antes de eu falar o meu. Ah, é, isso daí é, é, é pedido de guerra. Eu, eu me envolvi em muitas coisas e, bom, como você pode ver, eu só tô muito velho pra isso, então, eu era o lobo antes e agora eu sou o lobo cinzento. Mas é, é. É, pelo seu cabelo grisalho, é isso só? Exato, é pedido de guerra por conta da, 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 do meu cabelo. Ah, ok. Eu sou o Prior, muito prazer. Olá, olá, Prior. Vejo que você é uma, ele vem, você vê que ele meio que chorando ali, vejo que você é uma, um ser um pouco raro? Que que, que que você é? Se você souber, eu adoraria também saber, vejo. Hum, bom. Aí ele, ele começa a pegar um pouquinho em você, assim. Que isso, que isso, eu vou afastar a mão dele. Oh, desculpa, desculpa, mas... Que isso, cara, oxi. Acabou de me conhecer, tá me tocando, vejo? Oh, desculpa, não, vocês estão, vocês estão curiosos, vocês estão curiosos. Não, pergunta, vejo, me toca. Não, mas, é, ok, bom. Não, mas, pelo que eu tô vendo aí, eu acho que eu já li algumas histórias sobre um povo marítimo que tem guelras aí no pescoço, essa pele azulada. Hum. Pô, se você não sabe, então talvez você possa procurar no fundo do mar com o seu povo. Talvez eu seja de mar. Eu já estive lá há um tempo, eu não achei nada. Não? Não, é. Bom, bom, acho que você pode, talvez, algum dia aí, alguma, alguma dessas bibliotecas aí, que eles, com certeza, devem ter algo falando sobre, sobre o seu povo, né, de origem. Mas, bom, seja muito bem-vindo aqui. Eu acho que os seus amigos talvez tenham explicado, porém, qualquer um é bem-vindo na nossa guilda. Qualquer guerreiro honrado, né, é bem-vindo aqui. Deixa eu perguntar, rapidinho, você, quando eles chegaram aqui, você tocou neles assim também, é, com muita de boas-vindas? Ah, na verdade, eu só cumprimentei. É que você, bom, eles, eles eu conheço já, né, a espécie deles. Bom, mas, não, desculpa, desculpa, esvadir seu, seu, seu espaço. É, bom, é assim, eu falei pra eles que eu ia esperar a Elas voltar, porém, ela não voltou ainda. Se quiserem comer aí, sente sua vontade, porém, a Elas deve voltar só amanhã. Tá, enquanto a gente espera ela voltar, inclusive, eu tava conversando com meus companheiros aqui. Claro. Tem algum outro tipo de trabalho que não seja só caça? Eu não queria me provar caçando. Não vejo porque eu deveria caçar pra vocês. Na verdade, então, como eu expliquei pra eles, a gente aqui é a segurança e a caça pra poder manter o que a gente tem aqui. Você, então, na verdade, não é exatamente se provar, porém, é mais avaliar, sabe? Poder ver o nível aí de aventura, o nível, né, de missões que vocês podem se encaixar, entendeu? Eles comentaram uma coisa de bandidos, não tem bandidos? Ou, quando a gente recebe denúncias aqui sobre qualquer grupo, qualquer coisa, a gente a gente costuma passar, porém, no momento, não recebemos nenhuma denúncia. Você tem alguma denúncia pra fazer? Bom, na verdade, eu tenho um comentário também pra fazer, que eu acho que se você tá procurando que a gente se prove, eu acho que isso já é o suficiente. Não sei se você ficou sabendo, mas uma seita foi derrubada da cidade. Uma seita? Como assim? Uma seita, canibal. Não ficou sabendo? Do Heinsker? Não. O Heinsker? Não, mas o Heinsker era só um pedinte ali da praça? Era, exatamente, não é mais. Onde ele está? Morto. O que aconteceu? Pergunta ao Yarl depois. Bom, ok, amanhã eu subo lá e vou conversar, então, com ele sobre isso, porque... Nossa, que presente, junto com o nosso outro companheiro, que desfazemos essas seitas sozinhos. Então, muito obrigado. Então, não é caçando um animal pra vocês que a gente vai se provar, a gente já se provou. Realmente, vejo que vocês sabem bem mais do que isso. Bom, a gente vai, então, correr atrás aí pra poder ver quando chegar qualquer coisa relacionada a bandidos, qualquer coisa nesse sentido, que eu vejo que vocês já têm uma certa experiência, vocês, se estiverem ainda pela cidade, serão convocados. porém, realmente, sim, a caça seria realmente só pra, assim, pela ajuda mesmo aqui, por exemplo, a Ela, que é a nossa, que é a guerreira, a caçadora que vai atrás disso, ela consegue muito mais do que isso, sabe? Porém, aqui é realmente pra poder manter a nossa comunidade em pé aqui, com comida na mesa, como você pode ver aí, nós temos comida muito, em grande quantidade por conta disso, por conta desse caçador, por conta dessas pessoas que vêm aqui, dão pra gente e podem também, também, sempre te servir. É, tá bom, vai, a gente espera, mas se for pra caçar, eu vou ficar aqui. Bom, ok, ok. Bom, sinta-se à vontade e, assim que a Ela, então, voltar, se vocês estiverem por aí ainda, serão chamados, ok? E aí ele vira as costas, sim, e volta lá pra escadinha. Vocês vão ficar, então, comendo, fazer o quê? É... Voltar pra... Alimentado a gente já tá, né? Então, eu... Eu creio que comer de novo, né? Não tem um motivo. Estou com os dois pés na mesa aqui, sentado. Ok. Eu olho pro Pri, ó... Vai esperar ela voltar? É, né? Não tem muito que a gente possa fazer. Mas ele não disse que ela só voltaria amanhã? Bom, por sorte dela, eu tô aqui até amanhã. A menos que você tenha uma coisa melhor pra gente fazer. Não. Ok, eu vou e tiro as duas espadas e o escudo nas minhas costas e boto em cima da mesa e me ajeito na cadeia, então. Boto as duas mãos assim na cabeça e começa a murmurar comigo mesmo. Beleza. Então eu vou ficar por aí esperando até anoitecer. Até amanhecer, no caso. É... Será que eles tem cama aqui? Acho que a gente não perguntou isso. É, a gente não perguntou isso. Então a gente vai ter que dormir na cadeira, né? Acho que eles não se incomodam, né? Não se incomodam. Tá, vocês vão dormir na cadeira então aí mesmo? Que merda, né? Cara... Rapaz, qual faz a maior bagunça ali? Eu tenho certeza que três caras sentados na cadeira quietos não vai chamar atenção. Ah, isso não é problema. Tô falando da gente ficar desconfortável aqui, velho. É por isso que eu tinha pedido pra ir pra... Pousada, né? Ah, eu não aguento mais aquele lugar, velho. O Green fica lá gritando comigo. Chato pra caralho. Ele tá gritando contigo, mas ele não tava nem ouvindo falar. Ele tava lá... Parece um babuíno raivoso. Babuíno raivoso. Não. Ô, Priô. Não, você não falou isso, não. Poxa, mas é verdade? Você já viu um babuíno raivoso? Não, mano. Você sabe que o cara... Agora, né? Agora. Antes você não sabia. Mas você sabe que o cara tá com a língua, né? De forma mágica... Foi picada por 300 abelhos. Então. O meu barulho que ele tava fazendo por causa disso era um babuíno raivoso. Ok. É, mano. Vamos dormir aí, então. Sim. Tá, cara. Só preciso ver aqui, então. Descanso. Gente, eu vou fazer o seguinte, na verdade. Ah? Eu virei tartaruga. Beleza. Você se virou assim, do nada, no meio do pessoal aí? No meio, sei lá, mano. Que se foda. Mano... Eu tô dormindo do meu casco. Ele chega ali. O cara virou uma tartaruga! Mano, ele rachando assim. Eu vou olhar pra ele e vou bolsejar. Ele cai no chão ali, mano. Começa a rolar de rir assim. O cara virou uma tartaruga. Que da hora! Eu posso... Mano, vamo... Vamo duelar! Vamo duelar! E ele já faz aqui a pose assim, sabe? Na posição. Mas mano, você vê que o cara tá caindo pro lado assim, se apoiando na mesa. Entra no meu casco. Vai entrar. Aí ele vai... Não! Vamo duelar! Aí ele cai assim, senta no banco assim. Deita ali no lado. Tipo uma pessoa do lado dele. Deita assim no ombro. Aí você vê que a pessoa olha assim pro lado, começa a rir e meio que... Meio que tipo deita ele em duas cadeiras, sabe? Meio tipo de ladinho. Uhum. E deixa ele lá. Ok, então tartaruga e os outros dois vão dormir no banco aí, na cadeira. Literalmente, né? Só se tiver um sofá aqui, né? Não, é... Assim, aí você vê só as cadeiras de madeira, mesa, tem uns banquinhos ali no canto. Aí quando eu tô com as cadeiras, eu me deito, cara. Ok. Deixa eu só ver aqui que eu não tô achando o negócio de descanso. Cê sabe onde tem descanso? Mas tá todo mundo full-life, não tá? Tá todo mundo full-life. Só que eu não sei se tem mentalidade. Preciso dormir relativamente num pedaço de pau aí na cadeira. Não, e eu que vou dormir na cadeira de armadura. Caralho, mano. Que horrível. Meu Deus. Ai, mano. Cadê, mano? Jogando? Vai ter um mestre? Cadê eu procurar aqui? É pra eu ler. Acho que a gente fica fadigado, se eu não me engano. Não sei, eu tô de boa. É. Não é simplesmente assim, um não recuperar a vida, não recuperar a mana. Mas assim, vocês estão dormindo num lugar tão desconfortável que vocês não vão descansar, saca? Então tem o negócio do sono e tal. Acho que isso aí é mais quando você tá num ambiente mais hostil. É, não é? Aqui ainda assim é um lugar normal. Se quiser fazer, sem estresse. Eu só queria realmente ver ali. Ahn... Isso tá no... Tu encontra isso provavelmente mais fácil no escudo do mestre. Tu tem ele aí? É, deve ter aí, né? É, eu preciso te pegar. Deixa eu pegar aqui, peraí. Workshop, jogos, tormenta, search. Acho que na parte de equipamento, serviço geral e hospedagem. Acho que é item de serviço. Isso tá. Comum. Pode ser comum? A gente tá num teto? Um espaço ou um salão comunal. Se tiver sorte, o taverna deixará a lareira acesa pra que você não passe frio. Pelo menos eu ficará sozinho. Pulgas e ratos lhe farão companhia. Mas aí é só um descanso normal então. É, um comum. Beleza, vai. Descanso comum, pode ser. Recupera um PM e um ponto de vida por nível. É. Eu só não tô fundo de qualquer jeito. De boa então, vai. Vocês dormem aí. Eu só não tô fundo porque eu só recupero mana em água. Ah, então tranquilo. É, peraí, costa... poderes... Eu só... Eu não sei achar que tá só pra esse board. Porra, que bosta. Tinha que você tinha pegado esse falado aí. É, não. Eu ia pegar aquele falado mas eu esqueci. Morde cara. É, mano. Eu não sei onde tá nessa merda. É, mas aqui não. Não. Nossa. Definitivamente não é isso. Uh! Tá merda. Eu já fui escarinha caetinha. Rema! Outro Z, vai. Basta! Tá. Tô. Bom, vocês estão... Vocês então podem dormir aí. Ih, rapaz, a gente tá numa plantação de milho aqui. É, vocês estão sonhando. É um sonho coletivo. Eu quero comer o milho, então. O milho se transforma em caramelo e começa a derretar na sua boca. Maravilha. Isso. E peixes começam a aparecer saltando pelo céu. Eu vou me perguntar o que é que tinha no javali. Acho que aquele velho que eu comi tava estragar. Nossa, mano, deixa eu só contar, cara. Mano, eu sonhei que um jacaré mordeu meu pau, cara. Nossa, eu acordei muito desesperado. Meu Deus, velho. Eu tava, mano, eu tava em um zoológico, assim, uma coisa assim. Aí eu lembro de passar... Mano, um cara manuseando, assim, um jacaré. Eu lembro de pensar, sabe? Nossa, isso é legal manusear um jacaré. Daí quando eu vi, eu tava realmente manuseando um jacaré. Só que daí eu comecei a segurar a boca dele. E a boca dele era estranha, porque, tipo assim, ele era bem sudo. A parte de cima do maxilar era grande, a parte de baixo era pequena. Aí eu comecei a segurar e meu dedo cansou e escorregou meu dedo. Daí eu soltei ele e mordeu meu pau, cara. Nossa, eu fiquei muito desesperado. Muito. Nossa, acordei o fogo. Meu Deus. Ainda bem que eu tô no meu casco e nem ouvi isso. Nossa, mas essa história foi muito ruim, cara. Às vezes, se eu me atratar logo, eu tenho suas vantagens. Mano, foi muito ruim. Enfim, vai. Tá, vocês vão dormir, então. E... De repente... Na verdade, cara, esse é um lugar que eu mexo todo mundo pra dormir à vontade, ficar tranquilo e tal. Então, vocês vão acordar... O que que pode ser um de... Pra saber quem acorda primeiro aí e ver e tudo mais? Não sei. Pode mandar um... Iniciativa. Um determinado. Pode ser iniciativa. Vai, vamos ver. Quem tira maior acorda primeiro. Doze. Quatro. É, Zan capotou, velho. Foi mó quentinha, velho. Você consegue rodar aí ou... Se quiser, eu rodo pra você. Pode ser. Ah, tá. Beleza, Caim, você, cara, que dormiu ali de ladinho ali, talvez seja mais confortável, mas mesmo assim, você dormiu ali meio na cadeira e você começou a sentir as vibrações, daí você começa a ouvir pisada dali, pisada daqui, riso daqui, riso dali, e você acorda assim, você vê o lugar assim, mano, a mesma coisa. Um pessoalzinho dormindo aqui, um pessoalzinho bebendo ali, comendo aqui, conversando, nada de mais. Rapaz, cortou absurdos aqui. Tá todo mundo muda aqui. Ah, tá normal aqui, Frit, a dele. Aquele também tá de boa. Não é porque você tá vendo a live, a transmissão do Discord e... aqui não tem, pô? Eu acho. Ah, voltei, eu tô escutando. Tá escutando? Tô com o Discord aberto. Ué. Mas ele tá normal mesmo. Isso. Ok, pode ser ela aqui. Tá, e você vê, Caim, aqui uma mulher, você vê que ela tem um arco assim, ela tem um arco nas costas, assim, toda meio de verde, meio suja assim, saca? E ela tá aqui conversando com, né, aparentemente conversando com o pessoal e com o Lobo Cinzento. E tá de boa, você conversando. O que você vai fazer? Você vai até lá, vai ficar aí onde você tá, deitadinho? Vai ficar sentado, né? Você acordou e levantou? Acordar o pessoal, balançar um pouco o Esteban e balançar a tartaruga. Não sei se vai dar certo. Você vai balançar a tartaruga. Exatamente. É, como que você balança uma tartaruga? Como que você, eu quero saber também, como que você balança uma tartaruga? Você vai empurrar o casco dela? Você vai me virar de ponta cabeça? Você vai enfiar o braço pra pegar a cabeça dela? Não. Caralho. Eu pego o casco e começo a chacolhar, pra ela acordar. Meu Deus. Caralho, faz um força aí. Estou com sono ainda. Vai ser a maior tentação de terremoto. Então, eu vou acordar e choca. Vai fazer força. Ah, foi bom isso. Mano, você pega ali no casco, você encosta nele ali. Você tenta sacolar, mas cara, ela é pesada pra caralho. E a posição que você tá ainda, se você levantar, você vai estourar sua coluna ainda. Ok. Então eu não toque-toque no casco. Vou saindo bem devagarzinho. Vou olhar vagarosamente pra esquerda. Vagarosamente pra direita. E vou ver o Dito Cuja. Tá me chacoalhando aí. Eu acho que a mulher chegou, cara. Acorda. Vire pessoa que eu não tô entendendo. Não vou atarar ninguém. Eu não vou virar não. Eu não falo tartaruguês, velho. Eu olho assim. Só tirar uma dúvida. Ele consegue entender o que a gente fala? Sim, sim. Ou também não. Eu não posso falar. Eu entendo, só que eu não. Eu olho assim. Eu olho assim. Pri, ó. A gente já passou a noite aqui, cara. Facilita. Top 10 de tartarugas carismáticas. Eu tô olhando pro Stébos. Eu não tô fazendo nada. Ok. Vai assim mesmo. Depois que explica como um salgado. Se quer. Eu vou te transformar de novo. Ah, pô. Vai ser igual aquela caramba. Puta, só porque a Ellie ia ficar fazendo carinho em você. É por isso mesmo. Mano, eu vou ter esse lugar de ficar me tocando, velho. Eu guardo as duas espadas e o escudo. Você tinha sacado eles? Não, eu não falei que eu tinha. Ah, tá. Verdade, tá certo, tá certo. Acho que do nada o cara que fazia, a tartaruga não quis voltar normal, sacou as espadas. É foda. Beleza. Ok. E até o lobo cinzento já quei tá com ela, não é isso? Aparentemente. Ela parece pequena. É, porque ela tá pequenininha. Ou nós que somos muito grandes, né, cara? Pode ser também. É isso que ela disse. Bom, a cadeira é grande pra caralho, pra gente. Beleza, então. Cadê pra ir? Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, caralho. Nossa, fiz merda. Peraí. Ah, o Gema? Não quer algemar ela, velho. Os fetiches três. É que eu tava... Meu Deus. Eu queria ver se tava tipo pra tirar ela dessa basezinha aqui, mas não rola não. Vai, beleza, então. Vocês chegam lá ali, ô, os nossos aventureiros dedicados aí, até dormir ali no banco. Vocês poderiam ter conversado com a gente, que a gente tá com umas camas livres aqui, mas, bom, enfim. É, normalmente oferecem quando tem, né? Ah, eu não sabia que vocês iam dormir aqui, ninguém falou. Mas, bom, bom. De forma, na próxima vocês podem conversar aí, que a gente dá uma cama pra vocês dormirem. Bom, essa aqui é a ela. Aí vocês veem, mano, que é uma mulher, assim, meio alta, sabe? Magra. Tem uns músculos meio definidos, mas não é nada, tipo, não é super forte, né? Você vê que ela é bem, assim, parece ser bem... Gasosa. Pode ser. Um gasoso. Ela olha, assim, pra vocês e ela tem, assim, uma pintura, tipo, uns três riscos, assim. Pintura de guerra no rosto também, sabe? A maioria, aliás, é um negócio que vocês reparam aí, que a maioria dos pessoal aí tem pintura de guerra, coisas desse sentido, assim, sabe? E fala, ó, então esses são... Essa é a carne nova pra gente? Que isso, velho. Primeiro que eu quero vir me alisar, eu gosto de falar carne nova. Tá estresse, meu Deus, gente. Tá estresse, mano. Ah, tá bom, vai. É que a gente gosta de brincar aqui, que quando a pessoa entra, ela normalmente não tá tão em forma aí, vai tá tão forte, e a gente aqui amacia a carne aí, a pessoa sai daqui e depois... Eu vou botar pro Caim, sério? Ah, tá bom. Temos uma possível exceção aí, vamos. Mas, bom, o Lobo tava contando de vocês, vocês são também aventureiros que ajudaram as crianças, não foram? Sim. Ah, na verdade, a gente não falou isso pra ele, não, mas sim. Não, mas, é, ó, bom, as notícias correm daqui. É porque dia é famoso, ó. É, as notícias correm daqui e tal, então... E agora eu perguntei do Heimsk, o cara não sabia, mas das crianças, a fofoca corre, mas é tudo bem. Ah, demora um pouquinho pra correr, né, o Heimsk, na verdade, a gente tava começando a saber agora, só. O cara tá literalmente na frente do prédio de vocês. Eles aí não perceberam o silêncio da cidade. É, a gente... Bom, de qualquer forma, o Lobo tava contando de vocês, então você já tem uma certa experiência aí, com esse tipo de coisa aí, com caçar a gente, certo? Caçar a gente, sim. Caçar a gente. Podemos dizer o que sim. E ele disse, não, que vocês estavam um pouco... Bom, você aí, o ser azulado aí, tava um pouco... tava um pouco incomodado em caçar alguns animaizinhos, né? Não, não é isso, eu só não quero caçar pra vocês mesmo. Não, mas... Ah, tá bom. Eu caço pra mim, como é? Se você quiser comer, você vai lá e caço. Ok, então, tá bom. Bom, se quiser, então, a gente... Vocês podem, então, ficar por aqui, por enquanto? Eu tô ali atrás, e parece que a gente tá ouvindo uns burburinhos sobre um covil aqui, em algum lugar, uma caverna perto, onde diversos saqueadores se instalaram. E... Porém, ainda a gente não sabe exatamente quantos são, a gente não consegue avaliar direito. Vocês querem até lá comigo, numa missão um pouco mais... furtiva, só pra avaliar a situação? Covil, saqueador e familiares aí, gente. Vocês não lembram de vocês, não? Porra... Será que eles voltaram? É, sim. Nós descobrimos aí, depois que parece que eles ficavam perto da igreja dos carimbais lá do Heinsker. Caraca, eu falei... Eu falei 50 vezes pro Yao. Vai lá e limpa o covil. Ah, não, o problema não é da minha, não é da cidade, não vou fazer nada. Nossa, eu tô muito puto, velho. Ela chega assim perto de vocês e ele... Político, político tem que entender essa aí. Vocês vão se acostumar com o tempo. Ele, se ele não puder realmente mostrar realmente que é ele que tá fazendo, se ele puder mostrar ali os caras sendo executados, não puder mostrar o que tá acontecendo, as crianças voltando... Cara, mas ele podia, velho. Ele tem um monte de guardas de posição que vai lá atrás de todo mundo, executa em praça pública. Bonito, velho. É, velho. Bom, eu acho que ele não pensou nesse lado aí. Eu falei pra ele, como que ele não pensou? Esse cara tá mentindo, né? Sério. Provavelmente não... Provavelmente não... Quem elegeu esse cara aqui? Alguém sabe? Quem elegeu? Bom, a cidade elegeu aí. Meu Deus. É igual o Brasil isso aqui. Bom, aparentemente o cara conversa bem aí com o pessoal, então... Bom, de qualquer forma, a gente tá ouvindo aí. Ouvimos realmente... Começou ali de uns guardas contando pra gente. Porque a gente, né... Como a gente maguiuda bem grande aqui na cidade, a gente... Temos bastante conexão ali com o pessoal da prefeitura, né? O Yaro ali, os guardas, etc. Então eles contaram pra gente. E na verdade, o que a gente precisava fazer agora é avaliar mesmo a situação. Pra ver quantos são... O nível ali do arsenal deles. Realmente ali é de fato a posição que eles se encontram, né? Pra ver exatamente onde eles se localizam. Pra não ter nenhum problema na hora. Porém, sem muito ataque por enquanto. Tanto lógico, se a gente descobrir que na verdade era tudo besteira ali deles e são só, sei lá, duas pessoas, a gente vai pra cima. Porém, se forem mais, realmente a gente tem que juntar uma galera. Rapidinho, só pra poupar o tempo aí da galera. Quando eu questionei o Yaro sobre esse covil aí, ele tinha informação pra caramba desses caras aí. Ele só não queria fazer nada. Ah, é? Bom, os guardas pra eu cuidar do computador foram que eram covil de saqueadores que chegaram lá. Porém... Bom, eu posso tentar conversar com os meus contatos lá e poder ver certinho então se ele sabe de algo a mais. É bom, porque eu acho que ele sabe muito mais dessas coisas que você tá perguntando aí pra gente lá ver. Acho que ele já deu tudo isso aí de informação já. Ok, então obrigado aí pela informação. Bom, eu vou então esperar um pouco adiar um pouco a nossa partida então. Porém, sinta o seu à vontade então aí e quando eu tiver a informação eu vou falar com vocês, tá bom? Quanto tempo? Me dê algumas horas. Ela olha assim, tipo, meio que tem uma janelinha ali e ela olha assim, com algumas horinhas aí que eu já apareço aí, tá bom? Ok, né? Ok, nesse momento, chega aqui na porta, assim, olhando pela janela aqui pra fora, vocês não reparam, né? Primeiro momento. Mas vem aqui, fala Ei! Um grito, né? Parece assim, um adolescente, sabe? Dá uma desafinadinha na voz ali. Vocês são as aventureiras das crianças! Falando assim fica meio estranho, né? É, pegou assim, foi estranho. Todo mundo meio que olha pra vocês ali. Não, os aventureiros que salvaram as crianças! Tá bom. Aí todo mundo, é, é, ah, tá, tá, tá bom, não sei o que. Entendeu? O IAR, vocês estão sendo convocados pelo... Vocês estão sendo convocados pelo IARL para, 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 para uma reunião. Ok. Chega aqui. Ok, bom, ok. Aí você tá correndo, assim, pra fora. Vocês são, são as aventureiras das crianças! E aí? Você fica meio estranho. Vou ficar esperando aí, vamos lá, tipo, o que, o que, o que, o que? A gente vai lá, né? Dá uma olhada. Vai lá dar uma olhada? Já que o cara... É o tempo que a outra tem mais informação, eu imagino. Beleza. Tá clipando as aventureiras das crianças aí. Meu Deus. Eu tô aumentando. Ai, que caralho. Tá bom, vai. É... Vocês vão, então, subir lá para o Lar do Dragão? Vamos fazer o quê? Vamos. Ok. Here we go again. Os caras fez eu virar humano para isso, é brincadeira. É, tipo isso, né, cara? A gente, só segura um pouquinho aí, só meu negócio rapidão. Dá uma volta aí. Tô segurando. Tô segurando. Agora o nosso grupo se chama Aventureiros das Crianças. Ótimo título. Coloca no vídeo. A nome do que? Aventureira. Tá lá no... Colocar num vídeo e receber 3 mil haters no Twitter. Denúncias de pedofilia por toda parte. E assim ficamos famosos. É bem... De forma negativa, né? Nem todo stream é famoso por forma positiva, cara. Você viu o Cellbit aí. Normalmente vem sempre uma polêmica negativa, o cara estoura, e depois ele precisa se sustentar só com isso. Exatamente. Por isso que eu sou trouxa de seguir regra. É o que a gente ganha, né, cara? Eu já não entendo como é que aquele cara faz tão sustento. Quem é o Cellbit? Uhum. É, o cara é gatinho, né? Já ajuda um pouco. Ele estourou bem cedo com vídeos de engraçados, cara. Não conseguia ver quando era vídeo de engraçado. Hoje em dia, vou perder a graça. Só espero que não seja aranha de novo, cara. Já estou com trauma de aranha depois da minha missão de hoje. Tem alguém aqui que tem medo de aranha? Eu tenho medo de coisas com muitas patas. É porque... Ah, então foi tu? Porque eu lembro que o Zang tinha feito um mini-boss cara, uma aranha gigante, e alguém disse que estava... Então, deve ser tu, cara. Vou enfrentar um desse aqui, ó. Muito legal. Enfrentei hoje no... num B&D com uma aranha gigante com um corpo em cima de moça, velho. Aquilo foi terrível. Com um corpo de quê? De mulher em cima. Isso não é da sorte, não? Tipo isso. Mas era mais feia. Era muito mais feia. Deu pegar a imagem aqui. Tem uma modelinha de moça, assim. Esse bicho gigante, ele é pra ser exatamente o que. Mandei no geral, aí. Foi isso que eu enfrentei. Aquilo era um gigante coisa. Rapidão, eu vou... Desculpa aí. Eu vou... Só resolver os negócios aqui. Daqui a pouco eu volto, tá? Tudo bem? Sim. É, rapidão. De boa. Foi isso que eu enfrentei, é, Tonato. Essa coisa bonita. Tá falando geral? Não, geral. Geral RPG. Ah, tá. Onde foi que tu mandou isso? Ou, onde foi que tu enfrentou isso mesmo? Uma dungeon. Muito obrigado. O mestre tava inspirado, né? Tava. Pô, a sessão foi maravilhosa. Vamos dar essa aqui, ó. Praticamente. Essa coisa é bonita aqui? É, foi isso, literalmente. Foi isso aí. Ela tinha a salindade de encasuar o cara e deixar com ácido, velho. Mas você não tira a teia e fazia isso? Tipo, ela pegava o cara e começava a encasuar com teia, fazia um teste. Se falhasse, ela tava encasuada. Aí depois ela ia descer no ácido. Quer dizer, era hit e kill, né? Era pra morrer mesmo o negócio desse. Era. Davo, acho que... Boas aí, sabe? Três, dois, três. Se não for matar, não tem graça. Tá nada, aproveita que você tá aí e vai arrumar a ficha do Eto, ó. Tá bom. Não sei o que tá fazendo nada. É naquele mesmo... Naquela mesma sala, vai ser em outra sala. Então, eu vou usar o mesmo universo da outra vez que eu tô construindo, né? Só que da outra vez vocês praticamente só fizeram side quest. Vocês me chegaram a entrar numa main quest da vida. Aí, como nem me atrapalhou na minha história principal, eu vou seguir pro mesmo lugar, só que vocês vão começar em outro lugar. pra não vocês não pegar a mesma missão de novo que eu vou reescrever aquele lugar inteiro, aquela ilha. Se vocês fizeram aquela briga dos gnolls lá, não sei o que. Isso aí eu vou mudar tudo pra não ficar igual o que vocês já jogaram. Eu matando os gnolls lá no stealth? Isso. Não, você pode matar outro bicho no stealth, só não vai ser os gnolls lá naquele lugar. Ah, tem muito bicho pior agora, Trance. Tem mesmo? As fichas estão respiradas, né? Eu não esqueço daquelas bagunças que o Dinkler ficava falando em relação ao Eto'o e a personagem do... Do Rafael. É, do Rafael. O Rafael fez outra agora. Agora ele vai jogar com um golem. Golem. Ele queria fazer um golem que fosse guardião de alguém, né? e... Falei, ah, meu inventor lá, o Burlock do seu... do seu RPG tá lá como NPC, né? Se quiser fazer o que ele criou. Aí ele acabou virando os figuranças do circo que o Nicolas tá tendo no background dele, mano. Tem um personagem mais forte dentro do RPG do Zan que é a minha gata. Tá lá dentro. É, eu vou ver. Falei, tá um desviado. Vamos lá, aí. Pô, tem que botar de desafio 15 nesse negócio, né, cara? O dele, eu nem fiz a ficha ainda. Tem que fazer nível 15 esse negócio. Porque eu não fiz nem o do roedor ainda. Meu Deus, mano. Opa. No mínimo, é o mais. Sim? Sim. Ah, tá, beleza. Achei que eu tava, eu tinha desmontado, eu tinha mutado agora. Tava desmontado. É, calma lá, aí. Que eu vou ver nos negócios aqui. De boa, de boa. Ah, aí, tá bom. Então vocês chegam lá no lugar, né? Cadê? Vocês chegam, então, na... no Lar do Dragão. O lugar que vocês já conhecem, aí já estão até um pouco familiarizados. Opa, aqui. Ok. Cadê o... Coiso? Gente, vamos dar um nome pro nosso grupo pra não ser chamado de aventura da criança? Nome do nosso grupo. Cada um fala uma palavra, vai. Esteban? Um... Deixa eu ver. Cada um fala uma palavra. Hum... A gente, deixa eu ver. Somos dois humanos, um... Tá, agora você pensa. Caim, fala uma palavra. Morte. Morte. Morte é um pouco. Esteban? Sei lá. A palavra é igualdade por algum motivo. Morte, igualdade. Putz, não combina. Morte... Morte... Morte igual para todos. Não, calma. Eu tenho que falar a minha palavra. Morte... Igualdade... Fraternidade. É, eu não sei, gente. Precisamos do Matheus, né? Pra completar. É, tem... Segura as palavras depois quando ele voltar. Ok. Bom, chega então. Cara, já sei. Voltei foda, já sei. Morte é igualdade. Caraca, foda. Aí, pronto. Mas isso não é nome de grupo. É uma frase foda só. Não, não... Parece... Parece uma banda adolescente, tá ligado? Mas é isso aí. Só pensei isso aí. Vamos voltar lá. Boa. Me leva até lá, porque eu não tô... Não tem boa top. É... Ok, então... Chega vocês, Yor. Oh! Uns aventureiros da... Uns aventureiros das crianças. Ah, não. Meu Deus. Ah, não. Ai, mentira. Fala um nome pro nosso grupo aí, vai. Um nome pro grupo de vocês? É, porque o seu carinho chegou gritando no prédio que a gente tava. Oh! Uns aventureiros das crianças. Imagina. O Mico. Ele é uma criança aí, dele. Exatamente por isso. É o problema. Ok. Eu não sei. Vocês pensam. Pensem em alguma palavra. Assim, ó. Cada um fala uma palavra e vocês pensam... Não deu certo. Ele já tentou. Bom, é... Confiamos no seu intelecto. Infelizmente, eu sou péssimo. Qual é o tipo de nome? Não, quem que deu o nome do lugar aqui? O Lar do Dragão? É, é um nome foda, velho. Pô, é... Bom, a gente teve uma equipe pra com o pessoal que fundou a cidade. Diversas pessoas. Fui aqui. Cadê a equipe? Bom, a equipe está morta. Porque, né? Essa cidade é aqui bastante tempo. Mas, bom... Ah... Imagina que vocês vêm aqui por causa que o Jaime chamou vocês, certo? Jaime? É o mensageiro. Ah, sim. É. Bom, ele... A gente teve uma atualização, então, no caso das crianças. A gente investigou, né? Eu levei alguns guardas. Alguns guardas foram até a caverna, foram até o vilarejo, foram em diversos lugares aí. E a gente confirmou que realmente... Vamos lá. Primeiramente, aquelas pessoas que estavam na caverna... Aliás, foram vocês que empalaram a cabeça de um deles lá no lado de fora da caverna? Foi a gente, Caio? Eu não lembro. Não me lembro. E eu fiz muito cruedo aí nesse mundo, mas não... Eu não lembro se a gente fez isso. Empalou? Eu lembro de... Tinha uma cabeça pendurada lá, seca já, tipo, decapitada. Seca? É. Não, se a gente foi a gente, não. É, não foi a gente, não. Eu também não lembro. Eu lembraria se tivesse empalado alguém. Como foram? Alguém. Eu comi alguém, eu matei alguém, eu salvei um cachorro, um rato, um lobo, eu salvei criança, eu chutei um cara com forma de tartaruga, eu mordi o dedão do cara, não, não empalei ninguém, não. Faça um teste, para se lembrar de algo, pode ser o quê? Pode ser sabedoria pura. Sabedoria pura? Faz sabedoria pura vocês, então. Dezenove. Ah, por favor. Listar as coisas adiantou, gente. É. Senhor, você lembra, cara, que na verdade foi, isso foi coisa do Grim. Ele empalou alguém? Quando que eu não lembro? Ele tinha, ele já é decapitado e uma das cabeças lá, ele falou que queria levar a cabeça de volta, porque ele queria mostrar quem era a pessoa, coisa assim, mas eles acabaram deixando lá mesmo a cabeça. É mesmo? Corpse, aham, ele tinha falado, ele inclusive, acho que ele pegou o garfo de um dos caras lá e fez isso, algo assim, pelo que eu estou lembrado, né? Tá, então enquanto eu estou no meio das coisas, eu vou chegar no momento e fazer... Ah! Ah, né? Vocês viram isso? Não. Não? Não? Ah, bom. Ah, meu Deus. Os ninguém ia passar mal até o fim desse mês, esse ascensão. Eu nunca vi isso na minha vida. E aí, bom, de qualquer forma, eu tinha uma cabeça lá, então a gente vai deixar anotado aqui pra ver se isso vai acontecer de novo, se isso não, algum tipo de... algum tipo de... de tradição ali deles, algo, né? Enfim, algo que eles fazem mesmo. Deve ser um ritual, com certeza. Mas eles foram lá e realmente, as pessoas lá que vocês enfrentaram na caverna, pelo menos as pessoas, né? Eram do vilarejo Pernas de Pau, que era um vilarejo ali que não fica muito longe dali, eles reconheceram lá os cidadãos, né? E viram que são pessoas de lá mesmo. O que mais a gente viu? E eu fui, tinha uma reunião com o Rio Madeira, que é uma cidade aqui perto, né? Alguns outros lugares, alguns fazendeiros. e foi revelar... E assim, foi algo que eles levantaram quando eu falei sobre ele, né? Que vocês tinham levantado ali o ponto sobre o Druida. E eles falaram que tem um vilarejo de Druida que parece que tá meio abandonado e tem algumas coisas meio estranhas lá de alguns animais mortos e tudo mais. Assim, é algo que o pessoal investigou lá, olhou e não achou nada muito, né? Tipo assim, tinha um diário, outra coisa assim, pra eles largaram lá mesmo. Parece que eles não leram muita coisa, não viram nada. E tinha uns animais mortos lá, por eles acharam que era uma coisa assim. Provavelmente foi alguma gangue, chegou lá e matou eles e pegaram alguns animais pra comer ou qualquer coisa nesse sentido. Então... Bom... Vocês acho que podem... Vocês podem, eu acho que, ver certinho e... investigar, né? Então, acho que vocês poderiam primeiro ir no Perna de Pau, investigar lá, poder ver se acha alguma coisa relevante e depois ir pra essa cidade, esse vilarejo druida, poder ver também se acha alguma coisa lá, né? Nesse local. Ok? É muito longe? É uma piada razoável. Assim, não é fora do que vocês foram lá pra caverna. Por exemplo, o Perna de Pau é cerca de uns 10, 15 minutos ali da caverna e o vilarejo druida é tipo pra caverna, só que pra outra direção. Só um adendo. Pode falar. Estávamos há pouco no estabelecimento a Pau é administrado pelo Lobo Zin. Oh, sim, claro. O Kringer Center. Oi? O Kringer Center. É o Centro dos Guerreiros lá. Eles gostam de se chamar assim. É, entendi. E nos foi dito por eles que um grupo esquisito, estranho, se encontra aportado em uma caverna, em um local onde o próprio Pryor já tinha falado com o senhor e ao que parece não tinha dado o Kringer Center. o Kringer Center, sim, nós estamos aqui pegando vários guardas, várias pessoas pra realmente prezar pela segurança da cidade, estamos lá investigando, estamos vendo lá o que podemos conseguir de lá, porque nós nos preocupamos bastante aqui com a segurança da nossa cidade, não é mesmo? O que, você tem algum problema com isso? Não. Pô, continua. É falta de água. Ah, se quiser, Provencios, Provencios, não é de água pra esse ser. Aí veio o Provencio assim, corre, tipo, pra que pular, você vai fazer uma cozinha e traz um copo d'água pra você, um chifre, sabe, cheio de água. Ok. Mas bom, nós estamos vendo, por quê? Você tem interesse nisso? Ah, sim, se o senhor, porventura, tiver alguma informação a mais que possa ser dada, eu agradeceria, né? Ah, claro, pode ser. Bom, na verdade, por enquanto, a gente recebeu denúncias de lá, que parece ser, né, tudo vindo do mesmo lugar, que é um grupo de mais ou menos oito, oito a dez criminosos criminosos, que parecem ter armas, né, assim, assim, eles não são tão habilidosos, porém, o arsenal deles parece ser tanto quanto grande, eles parecem ter comida, coisa nesse sentido, vindo de lá, que eles roubam bastante, que pessoas que passam se perdem, né, nos arredores ali, e também, às vezes, eles pegam algumas pessoas que estão em algumas trilhas mais afastadas ali. Mas, por enquanto, é só isso que a gente tem de formação. Gente, rapidão, só a mestra agora. Eu tinha falado alguma outra coisa sobre gestão isso, mas o que eu lembro, tipo, tenho aqui, é isso. Tem mais coisa fora isso? É porque o Jean falou que tinha lá. Aí ele sabia o lugar, sabia que tinha saqueadores, e sabia o que eles fazem lá. Isso aí ele já tinha falado, ele não queria fazer nada sobre. Ah, tá. É. Não, lógico, ele não queria fazer nada sobre, como assim? Ele falou. Não, 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 você acha que estão vendo coisas? Ah, isso aí eu só me preocupo com o que acontece dentro das moedas da cidade. Ele falou, falaram as nele. Não, nossa, nunca falou isso. Calúnia. Mas, então ele falou isso, assim, uma disparada ali que ele lembra ali de ter falado e tudo mais, que o que ele sabe até agora é isso. O que a gente ganha com isso? Bom, vocês podem então manter uma parte ali do arsenal que vocês conseguirem, e o resto vocês podem trazer pra cá. E, bom, vocês acharem lá alguma coisa valiosa e tudo mais, vocês podem também manter. Mas a gente tem que trazer alguma coisa pra você, o resto lá. Porque nós estamos em três, porque o nosso amigo passou por um probleminha aí, o nosso quarto. O anão, é verdade, o anão não está com vocês. Não, inclusive se tiver alguém especialista em reações alérgicas, ele seria bom mandar na taverna. O ataque de abelha. Bom, se quiserem trazer ele pra cá, a gente pode dar uma olhada na situação dele. Ele não deixa falar com ele? Aquele puto? Não, não, como assim? Mas ele está agressivo ou algo assim? Ele está putasso lá, que está zoado, né? Ah, bom, imagina que, se tiver algum problema ali, ele pode ter tido uma reação alérgica e aí a função vai ser algo bem dolorido. Mas então, voltando ao que eu queria falar, se você puder trazer coisa de volta pra cá, não tem como a gente trazer tudo no bolso, imagina. bom, o que vocês podem fazer é informar quando realmente conseguir esvaziar lá ou, lógico, tiver algum problema lá, você pode avisar e depois a gente manda uma carroça lá, alguma, alguma, alguma carroça, alguns cavalos e eles podem trazer aqui. Ah, mas aí é duas viagens, e ó, a gente vai ter que ir lá, voltar aqui e ir lá de novo. Ele olha assim, ele, bom, vocês querem uma carroça, é isso? Ah, é bom, né, se você tá primeiro de trazer alguma coisa pra cá. É, assim, só tem que tomar cuidado porque uma carroça não se fosse barulhente, os cavalos, então eles vão saber que vocês, assim, talvez eles saibam que vocês chegaram. Eu acho que, dado o que aconteceu na igreja, eles já sabem que a gente vai lá. Dado, como assim, dado o que aconteceu na igreja? Ué, eles não faziam parte do grupo de saqueadores da igreja? Não, mas, pelas investigações, na verdade, eles são saqueadores mesmo, porém, eles não tem nada a ver com a igreja. A igreja, na verdade, o plano do Heimsk ali, deles, normalmente eles mandavam pessoas pra esses lugares pra conseguirem as coisas pra eles. E eles alegavam que tinham sido roubados ali, saqueados por eles, porém, nunca foram, eles não tem relação. Na verdade, a única coisa que eles podem ter sabido da igreja é que eles viram uma fumaça gigante saindo ali, um incêndio. Tá, tem algum jeito de a gente avisar vocês a distância? Que a gente limpou o lugar, não sei, aí a gente não precisa levar a carroça. Bom, vocês podem, vocês podem ir com os meus guardas, daí o meu guarda voltaria pra cá e avisaria que vocês ficariam por lá, porém, assim, tem a viagem do guarda de o que a fala. não é bem o que eu tava pensando, sei lá. O quê? Você tem alguma coisa em mente? Depende, se tem alguém que consegue entender animais aqui na sua corte? Alguém? Ah, bom, o mago ali, o mago da corte, ele costuma saber ali algumas coisas, ele não é muito fluente, porém, ele costuma saber algo, por quê? A gente pode falar com ele? Ah, claro, pode ser. É. Será que eu não lembro o nome dele? Faringar. Faringar. Ok. Ele chama ele, Faringar, por favor, vem aqui. E aí vem o Faringar, que é, deixa eu ver um. Pode ser esse daqui por enquanto. Ele, opa, pois não? Olá, ventureiros. Olá. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo. Como posso ajudar? Faça silêncio. É, faça silêncio. Como posso ajudar, Jor? Faça silêncio. A gente não achei que eu tava chamando de A Vitoria das Crianças. Ai, a gente fala, bom, você, você consegue falar com animais? Eu imagino que esse daí tem alguma magia relacionada a isso, certo? E peraí que ele vai ver se ele sabe. Ah, bom, senhor, eu sei algumas poucas, assim, dependendo do animal, esses animais que a gente encontra aí nas estradas, eu consigo vesticular algumas coisas, porém nada muito, muito, muito fluente. Por que, aventureiros? Caraca, se o Firingar não consegue falar com pessoa mesmo, sem ser jogador, se o Firingar não souber se comunicar com animais, pelo amor de Deus, velho. Mas o Firingar é bruxo, pô, não é duvida não. É. Mas tem uma magia que nem de druida que é detectar idioma que, meu Deus. Ah, às vezes o cara não tem, né? É, eu fiz conhecimento ali que sabe, assim, alguma coisa, não é fluente, não é nada. É o seguinte, é que a gente vai ter que ir numa caverna aí e a gente dá o sinal pra quando tiver limpo pra o Yao ir lá buscar as coisas que ele quer. Certo. E pra não fazer duas viagens, eu tô sugerindo a gente fazer aqui um aviso à distância, né? E como eu consigo falar com os animais, eu acho que eu consigo pedir pra algum deles, um passarinho, um cachorro, um coxado pelo caminho, pra vir aqui alertar vocês. só que, tem um porém. Pode falar. Eu já tinha uma experiência não muito agradável, não sei se vocês sabem, mas eu posso me transformar em animais. Ok. E eu já fui expulso da taverna, então acho que o povo de vocês não é muito amigável com animais, dependendo de onde eles querem entrar. Se na taverna eu fui expulso, imagino o que seus Worms vão fazer se ele tentar entrar aqui. Ah, na verdade, bom, na taverna, esse é o Yao falando, tá? Yao, na verdade, na taverna é que a Hilda já teve uns problemas lá com alguns animais que entraram, derrubaram algumas coisas, fizeram uma bagunça, então ela, desde então, ela não deixa animais entrar lá. Porém, depende muito do lugar. Alguns lugares aceitam, alguns lugares não. Aqui aceita? Aqui? Lógico, qualquer um é bem-vindo. Tá bom, assim, é que eu não sei que bicho eu vou encontrar, então pode ser uma coisa muito normal ou pode ser, sei lá, um guaxininho raivoso, uma coisa que vocês queriam chutar daqui. Bom, por vindo das dúvidas, eu vou deixar um guardo avisado, depois que vocês saírem, que se algum animal, se algum animal aparecer tentando gesticular ou algo do tipo, eu vou pedir pra eles trazer até mim. Pode ser? Beleza, beleza. Tá ok? Acho que da minha parte é isso, gente, se vocês têm alguma dúvida aí. Acho que não, mas acho que as armas estão sendo almoçadas, não vão servir nada pra mim, mas vou pela experiência. Ok, então, bom. Esteban? Esteban está mutado. só um momento, estava respondendo aqui umas coisas aqui, foi mal. Beleza. Acabei não conseguindo prestar muita atenção no que vocês estavam falando. É, só estava conversando aqui pra dar um jeito de eu informar eles quando a gente limpar a caverna e eu perguntei se o Farigar sabia falar com algum animal, ele falou que sabe, aí eu só avisei que pode ser qualquer tipo de animal, porque eu não sei que eu venho contra o caminho. aí eu perguntei se ficou alguma dúvida pra vocês dois. Só isso? Não, pra mim não, ok. Eu olho assim, não. Também está de boa, tudo ok. Ok, então, bom, vou pedir então, você, ele chama o guarda assim, faça umas coordenadas aí pra eles sobre onde é o vilarejo Pernado de Pau, depois o vilarejo dos druidas, e assim, então, que tiverem mais informações, voltem até aqui ou, né, consiga ali as pistas e, enfim, por favor. Boa sorte aí pra vocês na sua aventura. Aí vem o guarda com vocês, explica ali certinho, rapidão, onde que é o lugar e tudo mais. Tem algum ponto de referência com esse que possa facilitar a gente achar o caminho? Então, o Pernado de Pau, ele fala que é a caverna, quando você chegar na entrada da caverna, segue aproximadamente 10 a 15 minutos pra leste, né? Isso é aquela caverna que a gente já foi, né? Isso, aquela caverna lá do, onde vai aparecer aquele bichão estranho, onde você tiver um encontro lá com o cara. E, o vilarejo dos druidas, ele fala que é pra você ir aqui da entrada da cidade, vocês seguem a cerca de 20 a 25 minutos pra oeste, né? E aí, vocês vão achar uma torre, né, abandonada lá, que tem que tomar cuidado, ele fala ali, essa parte, que podem ter bandidos lá ou alguma coisa assim, que às vezes, né, com um lugar abandonado, estrutura, às vezes os caras vão lá pra se abrigar da chuva, né, frio, enfim. E depois que acharem esse lugar, sigam a cerca aí de 20 a 30 minutos a norte. Tá. Ok? Beleza, então, vocês vão então partir. Anotou tudo, o pior. Então, e a pergunta são de vocês de papel e caneta, porque eu não tenho. O senhor é pra imagem do Caim, você acha que ele sabe escrever? Você acha que eu consigo escrever com essa mão? Não sei. Não sei, cara. Você baixa? Oi, eu falei, não sei se você sabe ou não. Não, mas você tem papel e caneta? Ah, deixa ela... Ó, se eu for fazer um teste, vocês, se eu for fazer um teste, eu quero de... Deixa eu pensar aqui. Só pra ver se vocês conseguem gravar, porque assim, vocês são aventureiros, estão acostumados já. Tipo, o pessoal nessa época, né, porra, tinha mais costume ali de... É por isso que eu pedi ponto de referência. É, então, exato. Ele falou os pontos de referência, falou ali por coordenadas, etc. Faz um... Deixa eu pensar o que vocês podem... Tem algum bônus que eu perguntei de pontos de referência? Não, ele falou os pontos de referência. É, você pode conseguir... Assim, vocês ouviram a mesma coisa. Estou pensando aqui no quão vocês podem ter entendido isso. Intuição? Não sei. Pilotagem? Tá, tipo, direção, talvez? Não, pilotagem não. É. É, pode ser sobrevivência. Sobrevivência? Beleza, survival. Então, faz aí. Ah, eu tenho um zero em survival, vai ser legal. Eu tenho um GPS aqui. É isso. Vai lá. Você está aí, por favor, só pra ver. aí se tirar um, aí quebrou as pernas, cara. Eu já tirei 24. Não, é, só que você vai ser o cara que vai ter certeza que vai ficar meio oposto. Ah, tá, beleza. Ok, então, vocês três, apesar de não ter caneta ali e tal, vocês conseguem, né, assim, associar certinho, vocês já estão acostumados a ouvir essas direções, então, vocês, vocês partem lá pra, pra perna, perna, perna de pau primeiro, quando vocês vão primeiro. A gente pode ir pra cavalo de druida primeiro? Ah, pode ser. Ó, pode ser. Aqui, acho que, talvez encontre alguma coisa que ajude a descobrir o que eu sou. Ok, então, vocês vão pra lá já? Ih, partiu! Eu vou pisar sem querer no fogo. Aêêêê! Cara do nada. Mano. Eu vou fazer uma olha, assim, ele faz uma caretinha, assim, tipo, ih, e senta ali no, no, no trono dele. Desi super, fete, velho. Foda. É, É, tá bom. Deixa eu só ver o negócio aqui. Vocês vão, então, já partir direto lá pro lugar, já pra, É, antes da gente partir direto? É. É, deixa eu ver como é que tá a minha bolsa aqui. Era bom comprar, tipo, bálsamo, comprar ração, essas coisas, né? Tô vendo antes de eu falar aqui. Ó, gente, eu tô com duas rações de viagem na minha bolsa só. Quanto vocês tem aí? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver os incríveis aí, se acima de zero eu tenho. Pô, Leandro, aqueles filé lá que você pegou, já foi tudo. Eu já comi. Caralho. Eu não tenho nenhuma ração. O legal do Caim, não tem nada em equipamento. Coisa divertida. Não tenho nada. Vamos passar na loja geral, comprar um pouquinho de coisa. É, gente, rapidão, tá de noite, tá? Vocês estão passando aí. Ah, não, mentira, mentira, tchacato, tá, 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 esqueci que você tinha dormindo lá na coisa. Tá certo. Ok. Ok, então vamos lá atrás, eu vou comprar dois bálsamos e comprar umas três rações. Calma lá, eu vou chegar na loja, velho. Ah, é, deixa eu pegar o vendedor. só com o vendedor, bacana. Ai, caralho. O vendedor não odeia a gente? Odeia? Por que que odeia a gente? Qual, o vendedor? Ah, não, tô confundindo com o ferreiro. O ferreiro odeia a gente? Odeia? Ele tem raiva pelo menos, um pouco, não? Eu não sei. Eu nunca fui o ferreiro, velho. Aquele negócio lá de vender a cabeça lá do bicho, que ele fez, foi a recarga. Ah, que ele achou lá, verdade, verdade. Foi tudo. O que eu deixei pro Grimm vender, né? Vendeu? Não, foi o Esteban. O Esteban e o Grimm foram pra lá, e aí eles foram deixar, e aí o cara não quis comprar, porque ele falou que era algum tipo de trote, alguma coisa. Ele falou que era falso. Era falso. E aí, por fim, não vendeu. O que que foi mesmo? Não lembro. Acabou que ficou com o líder da cidade, e ele não deu nada pela cabeça. É foda. É verdade. Esse líder não foi porra nenhuma. É. Eu já comentei, eu mais concordo. É, não se acontece. Ah, mas enfim, beleza. Vou tirar esse cara daqui, porque me dá gatilho, né? Tá bom. Tudo bom. Que isso? Estão viajando. Então, vocês saem daqui, assim, do coisa, e vão descer aqui pra praça, e, pela primeira vez, deixem cegar nessa cidade. Sabe, vocês vão ouvir aí? Nada. Passarinhos cantando. Nossa, silêncio maravilhoso. Música para meus ouvidos. Silêncio maravilhoso. Meu sor, fazer esses carnes. O que tem aqui agora? Aqui? Nada, ué, só uma, só uma, uma laguainha, uma, uma, uma fontezinha, sabe? Eu vou lavar meu rosto. Vai lavar o rosto? Perdez. Ah, meu sor, fazer esses carnes, velho. Matar aquele cara, assim. Botar um monte, eu olho pro Priol e falo assim, você consegue passar quanto tempo fora d'água? É, quanto tempo eu quiser. Só preciso descansar, caso eu precise, no caso, quando eu tenho que transformar em animal, eu gasto um pouco da minha energia arcana, né, podemos dizer assim, e eu só consigo recuperar se eu ficar dentro d'água. Entendi. Mas questão de minha saúde, minha vida e tal, isso aí é normal pra mim, igual vocês. Beleza, então. Tudo bem. Só isso? Só. Ok. Ok, então vocês continuam, então, na, indo, vocês vão, vocês vão o que primeiro fazer? Comprar ração. Comprar ração, e depois ir no cara do balsam. Boa, comprar ração. É isso. Vocês, vocês, então, partem, deixa eu ver pra onde. Vamos lá, aqui tem a taverna, tem a Tesselam aqui, aqui a Alquimia, peraí, deixa eu lembrar. Aqui é o de Brutas Gerais. Onde? Isso aí, vocês podem, então, passar pra aí, pra esse lugar, que é o Brutas Gerais, que é onde você vendeu os negócios pra ele, não perdeu? Deve ter vendido. Tem que comprar uma barraca também, só se acamp, pensando aqui. Vou falar nisso, o, o Grimm, ele fez a espada? A adaga? Não. Na verdade, acho que o Flávio, pra ele voltar depois, não é? Não lembro. Deixa eu ver, acho que eu deixei anotado aqui. na verdade, acho que tá pronto já, o negócio dele, ele tem que ir lá ainda, pra poder ver, e a espada também, acho que a gente tinha mandado um dia pra ele, não foi? Não lembro. o Matheus deve ter anotado sobre isso daí, na ficha dele. De boas. Deixa eu ver, aqui tá se, alguma coisa. Grimm, Robiculio. Fazer uma espada, para pegar compras, não é? Não, não tem nada aqui, mas ele deve saber. Ai, carai, depois a gente vê lá com ele. Eu tenho uma demissão de banheiro, ver se ele já terminou o negócio que eu tava fazendo lá. Beleza. Ok, então vocês vão comprar, cara, o que? Ah, agora a ração. Deixa eu abrir a lista aqui. Ok, então. Já estamos chegando no vendedor? Já estamos na porta. estamos em 10 bares cada um. Eu, eu bato assim na porta, toque, toque, toque. Bom dia, ou, boa tarde. Tá aberto, Esteban, eu abri a porta. Oh, boa tarde, aventureiros. E você, senhor zoado, seja bem-vindo de volta, vejo que trouxe, trouxe mais, trouxe mais clientes. É, mas eles não vão, vender não, tá? Ah, ok, ok. Bom, vieram comprar então? É. Como que era? É, então, é, ai, esqueci, do Resident Evil. Are, 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 buy, ares, é, não, contiga lá o... A frase desse cara aí, ele fala, tudo está à venda, tudo está à venda, se eu tivesse uma irmã, eu venderia ela indo para um escar de olhos. Isso ele fala no Skyrim. Meu Deus. É sério? É, não, acho que eu lembro desse cara aí. Mas ele tá querendo lembrar do Resident Evil, não? que o cara parou no seu, que o balcão... O que você compra? O que você vende? Isso, isso aí, tá bom. Eu, stranger. Tá, ele chega, então, bom, veja os meus clientes, por favor, por favor, entrem, o que vocês estão comprando, o que vocês estão vendendo. É, quanto é carração? Quanto está a ração? Carração? Bom, aqui, para você, eu posso, eu posso fazer, bom, eu tenho uma batata valkariana aqui, se quiserem, uma porçãozinha aqui, que pode valer como, uma refeição, porém, ela é muito, muito, muito gostosa aqui, eu digo, por experiência própria. Eu tenho aqui, para vocês, eu tenho uma, uma ração, também, algo mais básico aí, para algo que você convê comer na estrada, sem saborear muito. e eu tenho uma refeição comum aqui, que é algo, nada tão legal ali, porém, dá para, dá para, dá para o gasto. O que vocês querem? Algo mais, mais gostoso aí, para a aventura de vocês, imagino, né? Na verdade, a gente quer algo fácil, já que a gente vai para a aventura, e, vai acampar no meio do nada. Então, só a ração de viagem. Você vê que é assim, que ele fica meio, sabe, meio tipo, porra, mas que massa. Tem carne crua em conserva? Carne crua? Carne crua eu não vou conseguir para você. Talvez na taverna. Nem conserva no seu estoque? Não, em conserva, aqui eu não vou ter, mas talvez na taverna ali, você tem comida. Aqui, eu não tenho nenhuma comida, assim, para fazer na hora, qualquer coisa nesse sentido. Aí, você compra a ração com pronta? Já ouvi? Na verdade, a ração é um saquinho, que vem, e eles, na verdade, misturam várias coisas, proteínas, tem um pouquinho, provavelmente, alguma coisa de carne ali, eles misturam, e vira alguma coisa, tipo, uma espécie de, um saquinho com pó ali, nutritivo, sabe? Então, mas você não faz aqui? Não, eu tenho um fornecedor, que me vende. Ah. Ok? Bom, vocês querem, então, uma ração comum aqui, um saquinho? Isso. Ok. Eu quero cinco rações, e, porventura, o senhor venderia bálsamo? Bálsamo? Claro, mas claro. eu tenho aqui, um bálsamo de cura, ele sai por, por dez tibares aí, para vocês. Cada um. Dez tibares? É, mas, ele funciona muito bem. Rapaz, me dê três, por favor. Três? Ok, então, ele pega assim, os três bálsamos aqui, trinta tibares, mais cinco rações, cada uma, um tibar. Então, trinta, trinta e cinco, porém, parem para você, eu posso fazer, por, 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 por trinta e três. Tá, ah, fora isso, me dê mais, duas tochas e uma corda. Eu tô aqui, quem avisa. Mais, mais o que? Desculpa? Duas tochas e uma corda, de dez metros. Uma corda de dez metros e uma tocha? Duas tochas. Duas tochas, desculpa. Ok, ele vem assim, ele vai, tem uma portinha, tá ligado, atrás dele, que ele abre assim, tipo um quartinho. Você vê ali uns barulhos, de coisa caindo, de não sei o que, ele sai lá, com as duas tochas, as duas tochas, cada uma, por, ahn, por, por, como que faz agora? Tá, acho que a tocha é 0,1, velho. É, então. Tem que comprar um pacote de dez. Então, 0,1, você faz cada moeda, cada tibar, cada centibares, né? É um tibar de ouro. Faz pacote de dez, velho. Sei lá. Não, então, tinha um negócio desse, mas eram centibares normais, pra mim, assim, cada um era um... Acho que o pacote de dez é o esquema, igual aí ficou longe. O pacote de dez mesmo, né? É. Tá bom, ele sai, então, e, ó, essas tochas aqui, por conta delas, eu consigo só um pacote de dez, pode ser? Ele vem enrolado aqui no barbante, pra não ser muito... nesse pacote de dez. Nesse pacote de dez aí, vem uma pederneira do Free? Ah, ele olha assim pra você... Faz um teste aí, faz um... Deixa eu ver o jeito aí. Pederneira é um teó aqui. Hã? É um teó, ou eu vou ter um teó. É, tá jogando D&D. T-Bar. Aham. Ah, é um teó. É, manda o quê? Diplomacia? Ah, não, é, faz diplomacia aí, por favor. Isso. Vamos ver se... Você consegue ali... Um brinde. Aí, tá bom. Aí, o quê? Não, pra... Ah, um quinze. Pra aventureira, sim, já que, bom, é, é, é um cliente novo, aí eu consigo dar uma... Uma... Perdenada pra você de brinde, pode ser? Ok. Aí, ele pega, então, a tocha, é... As dez tochinhas, assim, tudo enroladinha, bonitinha, assim, tipo um cilindro mesmo, saca? Só pra você puxar uma ali, já vem tudo no esquema, só pra fazer uma faísca, aí ele pega, perdendo ele, ele te dá também. Beleza. A tocha, então, esse pacote de dez é um tibar. Deu quanto tudo? Vamos lá, 33 ele fez pra você tudo ali, mais as dez tocha. Se vou pegar a ação também, a ação é quebrada também. É. zero, cinco. Não, então, o que eu peguei pra vocês foi essa, esse prato do aventureiro, que é o negocinho mais completo. Pra mim, essa refeição comum, é. Tem ali ração em cima, ração de viagem, por dia, zero de lua a cigagem. Onde que é? Em cima de onde tá itens. Em cima do saco de dormir. Ah, eu tô vendo aqui embaixo a alimentação. Eu tô comprando ali também. Pô, essa alimentação é mais quando você tá na taverna. Ah, puta. Ah, quero tal coisa da taverna, aí você pôr o que tá ali. Porra, ele comprou, então, vai, vamos lá. Foram, os balsamos tá certo, 30. Mas, você pediu quantos? R5, né? Foi 5 rações. Tá, então, ele faz 5 rações, cada uma é meio, 2,50. Mega 6, pai, não dá o dinheiro aí. É, faz 6, então. Ok, então, 6. e aí ele te dá, ele te dá duas de brinde aí, só pra manter aí o que ele ia fazer. Então, mais 6, 3, 33, mais menos essas duas, 32, mais o coisa, 33, as tochas, e você tinha pedido outra coisa, que era o quê? A perderreira de graça. Não, a perderreira e outra coisa, que você tinha pedido. Bálsamo. Bálsamo, não, com as tochas, as tochas, as tochas e o quê? Ah, uma corda de 10 metros. A corda, isso. E a corda, se ele pega, também é um tibar. Então, 34 é tudo. 34, beleza. Ok. Tô pagando. Perfeito, então, bom, prazer fazer, fazer negócio com você, meu caro. Bom, senhor sem camisa, Tritão, vai lá, pede aí pro mesmo. Ah, o Tritão arrumou um pé de cabra. Um pé de cabra? Hum, ele vai sim, passar a linha dele, ele começa a olhar, tipo, você vê, olha, os novos barulhos ali, coisa caindo, coisa pra lá, coisa pra cá. E, ele volta assim, com um pé de cabra, cara, da orinha ali. Eu tenho, mas é lógico que eu tenho. Tá aqui, ó. Ah, ok. Dois tibares pra você. Tudo bem. E uma barraca? Como é que a gente é a camp, no locão? Uma barraca? Uma barraca, ok, vou dar uma olhada lá, se você tem alguma coisa aí. Algo portátil pra você. Aí, de novo, volta lá, barulho, e sai ali. A barraca, cara, é tipo, é tipo, é tipo, é tipo uma mochilinha, uma bolsinha, sabe? Tipo, você vê que o negócio meio que, tô todo enrolado, assim, tal, sabe? Sei. Então, você vê que é uma bolsinha meio pesada ali, meio grandinha, mas, mas dá assim, pra pendurar em você ali, junto com a mochila, 10 quilos, cara, é um carrinho de boa. Malucu. O maluco, a pegada dele, acho que eu posso até, até 150 quilos, dá de boa. Mas, e sem penalidade, ou você não sofre penalidade? Até 150 eu não sofro. Caramba. Mas, você pegou um perk? Como que foi? Só pra saber. É a força multiplicada por alguma coisa. Por 3. É 3, você não tem penalidade, depois disso tem penalidade. Isso, assim, você pode carregar a sua força vezes 3, a sua força total ali, vezes 3, sem sofrer penalidade. E 10 vezes a sua força, que é o máximo que você pode carregar, entendeu? Quanto, 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 quanto é a sua força? Minha força é 20. 20? Até 60, você pode carregar sem sofrer penalidade. Ah, é tudo de boa. Ah, então beleza. Passou de 60, sofre penalidade. Só tem o, eu acho que, acho que é, ah não, não é a não. Qual que é? Ah, é, Nômade. O Nômade tem um poder lá, que você não sofre penalidade. Você pode carregar em peso, assim, tipo, 10 vezes a sua força, sem sofrer penalidade. Fora isso, eu não lembro mais de ninguém. Mas beleza. a barraca que eu posso fazer pra você por 10 bares. Então, 10 mais 2 aqui. Coloco o dinheiro na mesa, obrigado. E aí, pegaram. Ótimo, mas é um negócio pra você. E você, Tritão, tem mais álcool interessante pra me vender? No momento, não. Eu só vim comprar mesmo. Vamos ver na volta. Oh, perfeito. Por favor, traga muitas, muitas peças interessantes pra mim. Então, eu vou querer 4 rações. Ok. Eu quero um frasco de tintas. Um frasco de tintas? É tinta do que que você tem aí? Polvo? Ah, deixa eu dar uma olhada lá. Ele vem assim, ele pega. Ele, olha, ó, eu tenho aqui uma preta, que, segundo o meu fornecedor, é de lula, que eles tiram aqui aquele saquinho de tinta de lula. Eu tenho aqui vermelha, que é um pouco de algumas flores amassadas. e verde, que é verde folhas. Eu quero a preta. A preta. A preta? Quantas? Uma só, um frasco. Uma só, ok, ele pega assim, também separa. Eu quero 2 bálsamos de cura, restaurador. Ok, peraí, peraí, só. É que, é que eu tô vestindo um vendedor real aqui. O Yuma também quer uma essência de mana. Depois do, da tintas, você falou o que? 2 bálsamos. 2 bálsamos, 2 bálsamos, então, 1 e, essência de mana? Essência de mana. Uma. Uma essência de mana. Bom, essência de mana. É, ó, infelizmente, eu só vou ter um pacote fechado aqui. Eu posso fazer pra você? Ah, eu posso fazer, deixa eu ver. Pacote fechado do que? Essência de mana? É, mas eu posso separar, peraí, ele tem que fazer, putz, mas 0.1? Não, é o quilo, velho. Eu sou burro, eu sou burro. Essência de mana é muito caro, velho. É 50 tibara. Ele, ah, não, claro, claro, eu tenho uma aqui, vai ser só uma? É, só uma. Eu quero levar duas, talvez, falta de mana pra você? Não, pode assim. Esse tibara é tão caro, e não cura quase nada. Exatamente. Eu tenho pouco, então tá tudo certo. Tem que dar maior sorte, cara. É, realmente. Dá 80 tibaras ao todo, certo? 50, 58, 61. Por que que? Não, dois tibaras da ração. Peraí, vamos lá, vamos lá. É, oito, esse oito foi a tinta. Dois tibaras da ração, quatro rações. Oito tinta. Dois bálsamos, 20. Não. Dois bálsamos. Tinta é oito. Ah, eu não tenho o bálsamo. Dois bálsamos é 20. Isso, tá certo, tá certo. E aí, 150. 70, 81. 81. 20, vamos lá, 20 do bálsamo. 50, a mana. Dá 70, já. Isso. Oito tinta. Oito, oito a tinta, exato. Dois rações, quatro rações. Quatro rações, esse um foi de onde? Eu não sei. Meu Deus. Todo mundo aqui de um ano. Não me passa, mano. Pessoal aqui de humanas. Pior que não é? É, não, não sei. É que sim, eu só falo muita coisa, tem que canalista aqui. Tá bom, vai, 80 tudo. 80, mas como você está gastando bastante comigo, eu posso fazer para você por 75, beleza? Tá. ele vai lá então, bota as coisas no balcão ali. O que você vai falar então? Uma pessoa com uma meia armadura, consegue subir no cavalo? Consegue. Consegue. Mas acho que só o cavalo treinado. Ah, é? Tem isso? Cavalo de guerra, né? É isso. Porque eu já tive uma nobre que precisa de cavalo de guerra. acho que não tanto faz, mas olha aí. Também acho, cara. Deixa eu olhar aqui. É, pode ser que o cavalo fuja, se eu for o cavalo de guerra. É verdade, eu esqueci o que é o cavalo aqui. Animais. Ok. Cavalo, a montaria mais comum do reinado, cavalos sem treinamento se assustam facilmente, sendo necessário um teste de cavalgar, por rodada para permanecer montado durante um combate. Cavalos de guerra dispensam este teste. Estábulo inclui alimentação para o animal. É, não tem isso não. Não tem nada falando aqui não, só fala o negócio realmente do combate. É, só do combate, estou impressionado. Estou enganado. E para mim, acho que é tranquilo isso, cara, sinceramente, o cavalo, tipo assim, lógico, se você quiser sair correndo, pular com o cavalo, daí o cavalo sem treinamento não consegue fazer essas coisas, mas agora é um negócio tipo de armadura. Eu olho para ele enquanto o... Armaduras pesadas, feitas, deu uma cota ou placa de guerra. Aí, oferece maior proteção. Movimento, personagem usando. Deixa eu remover uma armadura pesada, demora cinco minutos. Um personagem vestido em uma armadura ou escudo que não saiba... É, não está nada, realmente não fala nada aqui não. Eu não entendi por que tem cavalo e bone aqui, velho. O bone é para o gnomo, é para os personagens pequenos. Ah, verdade. Eu nunca ouvi, velho. Boa. Também serve o cachorro. O cachorro é pequeno que você monta. O cachorro é de guarda. Da hora. É, outra coisa. Enquanto o Priol está aí pensando as coisas, eu falo assim, sim, porventura, o senhor tem um estábulo de animais para venda? De cavalos? Bom, aqui eu não vou ter, porém, se quiser, aqui, aqui, aqui do lado de fora da cidade, tem um cara ali com estábulo, acho que talvez ele consiga alugar, vender, você pode conversar com ele. Eu falo para o pessoal, enquanto vocês estão internando as compras, eu vou logo adiantando isso. Eu já acabei, já vamos lá, inclusive eu ia sugerir realmente a gente achar um meio de transporte para chegar mais rápido. Só que, eu não sei, o que vocês preferem? Assim, eu estou vendo que eu vou precisar de algum animal para guardar a minha carga. Eu estou, minha armadura e minha mochila estão, estou começando a ficar com sobrepeso. Então é bom você levar a ração para o seu bicho também. Eu já olho para o cara, o senhor vende ração para animal? Ração para animal? Bom, acho que eu posso ter alguma coisa aí que me passaram. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, esse daí não é a especialidade dele. Deixa eu ver só se ele consegue aqui alguma coisinha. qualquer pessoa que tiver, eu vou lá no... Cara, acho que tem tudo, cara. Cara, você deu sorte. Mano, chegou agora, ontem mesmo, um senhor veio aqui, a gente começou a fazer os negócios, ele começou a botar essa alimentação de bichos aqui e trouxe aqui lotado, cara. Eu consigo, inclusive, fazer, dependendo de quando você levar, eu consigo até fazer um preço especial para você. para que animal você precisa. E aí, gente, vocês querem a la Final Fantasy andando com um trobo ou vocês querem o The Witcher com o cavalo? Eu preciso ficar mais à vontade, velho. Ô, trobo, cara. Eu sou sempre o time trobo, é mais chiloso, mas vai de você. É mais chiloso. Se eu pudesse comprar um chocobo, cara. Só para entrar mais no mundo. Dá para dar uma reskin e dizer que o trobo é um chocobo, cara. Pode ser, mano. Eu aceito de boa. Foi beleza, vou pegar um trobo. Não, ele falou que ele tem a ração aí. Ah, a ração para trobo. A ração para trobo? Quantos vai querer? Ó, para mim, deixa eu só ver, ele tem aqui falando sobre alimentação para animal ou não, né? É a mesma ração de viagem aí. A mesma de viagem, né? E é por dia também, certo? Isso. Então, perfeito. Claro, eu posso fazer aqui. Ó, para você, eu consigo fazer o mesmo preço da ração de vocês. O que foi? A quanto, meu Deus? Doi a... Cadê? A meio. A... duas ação, então, dois dias por multibar. Me dê seis também, então. Seis? Ok, ele pega ali, três, três tibares. Ok. Eu me lembro que chocobos de cores diferentes tem habilidades diferentes. Já me manda seis aí também, meu consagrado. Seis para você também? Então, vai lá, pega mais. E você, sem camisa, vai querer? Acho que... Não. Não. Ih, péssimo dono, hein? Aí ele pega assim e tal, vai pegando e traz aí, e três tibares. Você vai ficar com esse cavalo para sempre, Esteban? Ou você vai soltar ele em algum momento? Ah, sim. Se em algum momento que tiver alguma situação de risco ou ele não puder mais acompanhar, eu vou, provavelmente eu devo assaltar ele. É, porque eu tô perguntando, porque eu não vou ter interesse pegar um, mas acho que a gente pode alugar um transporte, vê que tem um cara lá fora, não tem? Sim, tem. Então, é que eu nunca precisei ir lá nele, porém, ele deve fazer algum negócio aí com venda, alugar, aluguel. Então, eu e o Caim podemos ir nele e você vai no seu cavalo qualquer coisa. Ou se você quiser deixar ele descansando, só acompanha a gente. Ok. Gente, rapidão, esse preço que tem aqui é o preço do bicho ou é do aluguel? Vocês sabem? Do bicho. O aluguel tá aqui embaixo, onde tá a quilometragem ali. Hospedade, serviços, ah, condução. É isso, condução? Isso. Ok. Terrestre. Tô vendo aqui a Chocopedia. E sim, existe uma Wikipédia sobre chocobos. Maravilhoso. Deixa eu ver como que é. Por falar nisso, a imagem do chocobo, ela mudou, ela tá pra outro bicho mais legal agora. deixa eu mandar aqui no Discord. Deu abrir aqui, porque tem muitas cores. O verde cura, isso aí é interessante. tem que montar a ficha de um trobo selvagem no meu. Ó, o trobo, ele tá com essa aparência aqui agora. O preto voa, muito interessante. Parece mais um dragão, mano. Um touro, sei lá. né? O branco, recupera a MP, que é um posto de mana. Isso aqui é muito bom, né? Parece um dragãozinho mesmo, uma mistura de dragão com, sei lá. Outra coisa. Porque o trobo, ele é a junção de um touro com um pássaro. Touro com um pássaro? É, pode até, acho que sim. Eu sempre vou gostar mais dessa versão. daquela antiguana que tem as patas de... De galinha. Não, assim, só que aquela coxa é bodybuilder. Não, tipo, se o Nicolas permitir que seja um chocobo, raio chocobo. Eu deixo o que vocês quiserem. Chocobo vermelho é interessante, a tarca aí da crítica. Então, vamos alugar uma, deixa eu ver, uma carruagem? Que condição terrestre que tem lá fora? para o vendedor. Espera aí, para o vendedor. É, vendedor me deixou no vácuo, você viu, né, Caim? Ué, foda. É, a gente está na mesma modificação, o cara cagou para mim. O branco recupera MP, cara. Interessante para o mago. Mas não tem isso aqui. É, soldat, Final Fantasy. Tenho que achar um emulador bom depois para jogar. Vamos fazer, vamos todo mundo embora da loja, ele nem vai ver que a gente foi embora. Vamos voltar? Infelizmente, eu não posso fazer isso. Mas a gente já pagou, velho. Já? Exato, já. E aí, eu descontei aqui o dinheiro, eu só quero ir embora porque o cara me deixou no vácuo. Então, bom é o nóis. Meu Deus. Vazão. Aí, voltei. A gente saiu da loja, meu Deus. Saiu da loja? Beleza, se pagaram. O cara me deixou no vácuo, eu fiquei puto, foi embora. Ele não falou nada, por isso que eu fui embora. Não, se vocês perguntaram a informação lá, ele falou que ele nunca precisou ir lá, mas ele deve ter coisa, ele te vendeu a ração e as coisas, você precisa. Tá, tá pago, eu já descontei. Tá pago? Beleza. Eu queria saber que transporte que tem lá fora, terrestre. Tá, vamos lá no transporte, então? Ah, saindo da cidade, então. Aqui, assim, depois de passar pelo Guarginho, ali e tal, vocês olham, assim, pro lado aqui, tem um lugarzinho ali, que parece aí, tem uns cavalos, uns trobos, carroça, etc, entendeu? Vou dar um salve pros trobo. Salve trobo! Ah, galera firmeira, e aí, cavalinho? O que você tá fazendo aqui? Muito estranho, você ter dúvida na PT, cara. Ok, bom, só, só, tá triste, mano? É, eu tô cansado, cara, eu tenho, eu tô com, eu tô com dois filhos pra sustentar ali, tô tentando trabalhar em dobro pra conseguir o feno pra eles, cara, tá foda. Caralho! Mas se você não tiver, se você não tiver ficando aí, trabalhando aí, você acha que você consegue sustentar ali na natureza? Ah, na natureza é difícil, cara, por isso que eu tô aqui, entendeu? Dando no meu máximo, cara, pra conseguir deixar eles. Se não, eu te compro e soltar, mas se você tá de boa, então fica aí. Não, na natureza é complicado, cara, tem muita árvore, tem muito bicho, eu vou morrer rapidão. É, natureza tem árvores, com certeza. É, eu vejo que você é um piadista, cara, mas, bom. Não, não, eu tô fazendo piada não, eu tô só falando o fato. Ó, faz o seguinte, chega, chega, chega no meu chefe ali, fala pra ele que você conversou comigo, e pede pra ele me dar um, um, um feirinho a mais ali pra minha esposa, cara. Beleza. Tá chegando, tá chegando uma comemoração nossa aí e tal, e eu queria dar um presentinho pra ela. É aniversário de casamento? É, aquela que a gente conheceu aí, a gente queria, sabe, ter um, ter um feirinho a mais ali pra comer. Não, não, com certeza, pode deixar, cadê o dono, vou falar com ele. Aí, tem tipo assim, tem, pensa que é um, é uma, assim, uma, um estábulo, um estábulo aqui do lado, aí tem a casinha, né, nele, e tem um cara sentado ali na porta, entendeu? Tá, chega pro cara e fala, ô, boa tarde. Opa, tudo bom? Vieram alugar, comprar, só com sua informação. Então eu não, mas meu amigo ali, sim. É, pode comprar primeiro aí, depois eu converso com ele, tô com vontade. É, amigo, quanto é que tá o Chocobo? Chocobo, cara, bom, é, o filhote, o filhote eu consigo fazer pra você por, por, por cinco, mas se você quiser um adulto já, eu tenho ali que, que é um jovem adulto, mas eu acho que ele já aguenta o seu peso aí, eu consigo fazer pra você por dez. Ok, é, vou pegar o adulto, depois eu preciso dele pra carregar, a, a carga que eu tô levando comigo. Ok, Rondor, Rondor, Rondor? Rondor. Ah tá, Rondador. Aí ele olha assim, e você vê que é o cara que tava aí em cima da carruagem ali, ele desce ali, entra, né, no estábulo, tem uns bichos, laça ali, pega uma cordinha ali, laça o Chocobo, você vê ele lá, é bem habilidoso assim, já tem bastante prática com isso, sabe, bota o negócio na boca ali, esqueci o nome lá, como chama, como chama aquela parada que bota na boca lá? Tudo errado, tudo errado, eu tô falando, tudo errado. A guia, a guia ele pega assim, vem puxando ali o Chocobo. É só chamar o bicho, cara, por que você tá fazendo isso? Você quer me ensinar a fazer meu trabalho? Eu tô pegando o bicho pro seu amigo de vocês aí, e vem puxando assim, o Chocobo. Caramba. Aí ele abre ali a porteira, tira o bicho, e passa ali a rédea, né, pro Esteban. Tá aqui. Olha assim, só isso, não, nada, nenhuma dica, treinamento, coisas do tipo. Relaxa, Esteban, quem vai te dar a melhor dica é o próprio Chocobo. Se você tá comprando, imagina que você conheça, né, só dá comida aí, apropriada pra ele, e deixa, deixa descansar cada um tempinho aí, se ele põe, sabe. Eu vou chegar perto do Chocobo que ele comprou aí depois. Tá. Tá. E, ok, eu sei que eu tenho que comprar uma cela. Quanto é que tá o preço da cela? A cela? Deixa eu ver aqui. Sela é 20. 20? É. Tá. Boa, a cela, pra esse Chocobo, eu consigo fazer 20 pra você. O animal é mais barato do que a cela, velho. Sim. Isso aí, isso é capitalismo, entendeu? Porque você dá o produto, que é baratinho, porém, tudo que você tem que comprar pra usar o produto é caro, entendeu? Se chama iPhone, mas tudo bem, né? Oferta e demanda, se é o atleta e demanda. Isso aqui, iPhone não é barato. É tipo, é tipo, é tipo o jogo aí. O jogo é de graça, porém, as skins, as coisinhas dentro do jogo, é tudo caro. É isso, né? Exato. Mas é 20. Você vai querer? Ok. Não vou querer. Ok, entendo. Entra ali no lugar, pega ali o Marcelinho, dá pra você. Foi o senhor. Eu já tô presumindo que vocês estão dando dinheiro, tá? Só pra deixar claro aí, se alguém quiser realmente. Beleza. Não dá dinheiro, você tem que avisar. Tá bom. Senhor. Eu? Posso falar? Pode falar. É com você que eu converso sobre a alimentação dos cavalos ali? Claro. O que você tem pra falar? Ah, primeiramente, tá tudo bem? Você tá meio pra baixo, velho. Que ativista? Tô conversando de boa com você. É que vieram os jovens aí, reclamar aí, falaram pra soltar os cavalos, que eles não merecem ficar presos aqui. Não, eu conversei com eles, eles estão muito felizes de ficar aqui, por sinal. Ok. Fica tranquilo. Eu só queria pedir uma coisa pra você. Eu vou pagar por eles, tá? Você conversou com o Ed? Sim. Ah, você é um mago? Não, eu sou um duídeo, eu acho. Ah, ok, ok. Bom, o que que ele falou, então? Então, aquele cavalo ali, eu vou apontar pra eu conversar mais. Ele falou que tá vindo um dia especial aí, que ele conheceu a esposa dele, a potranca dele. Oh, eu vi, eu vejo ela, eu vejo os dois ali, eles estão o tempo todo ali. Ah, ele me informou que tá chegando uma data especial pra eles aí, né? Ele pediu pra eu conversar com você, pra ver se podia dar uma aumentada na alimentação aí dele aí, que é uma data especial, tal, não sei o quê. Problema, tem que te pagar. Opa, é... Acho que não custa, né, velho? O cavalo tá obediente, falou que vai ficar de boa. Ele é um guerreiro aqui, tá há muito tempo, me deu aí dois porénzinhos aí pra mim, que tão crescendo, tão firme. Não merece, né? Eu vou lá dar um tratamento especial hoje pra eles ali. Hoje, na verdade, agora que você tá falando, tem mais ou menos uns dois anos aí, que a potranca chegou ali, aqui com a gente, e aí acho que foi o dia que eles se conhecerem, então. Pô, que legal, obrigado aí. Obrigado, obrigado. Nossa, você quer uma raçãozinha de brinde, só pra você falar dica aí? Dá pra ter um amigo aí, eu não vou ter bicho não. É, ele pega ali um saquinho ali de ração, ele fala, isso daqui dá pra um dia aí do trobo. E ele entrega, assim. Agora eu vou chegar perto do chocobo, trobo, sei lá, que ele comprou. eu vou fazer um carinho, e aí garoto, tudo bem? Garota, garoto ou garoto? Garoto. Garoto, tudo bem? Ah, que aí? Você é o meu novo dono? Não, é esse cara aqui, é esse cara aqui. ele? Bom, que legal, nossa. Bom, eu tô muito animado então de conhecer vocês, eu tô aqui comendo bastante, tô sempre treinando. Tô vendo. é muito legal, finalmente poder sair um pouco, vou me aventurar. O pessoal falou que gosta muito, tinha tanta falta deles, mas eu vou me aventurar, vou me aventurar. Ah, depois você volta aqui e dá um oi pra galera, a gente volta aqui direto. Você deixa eu fazer isso? É, a gente vai voltar aqui alguma hora, você pode ter certeza. Tá bom, tá bom. A gente vai fazer uma missão, a gente vai ter que voltar aqui depois. Muito obrigado, muito obrigado. Você vê assim, que ele realmente é um jovem ali, saca? Acabou de ficar bem adulto, e tá mega empolgado ali pra, pra, pra a gente ter, tipo, donos aí, e poder, sabe, partir aí, e carregar o que tem que carregar. Vou perguntar também pra ele. Eu olho, eu chego assim perto e, ele tá dizendo o que aí, o Frio? Calma aí, calma aí, a gente vai fazer uma pergunta pra ele aqui, eu queria perguntar se, chega pra ele e falar assim, escuta, garoto, como é que a gente chama, realmente? Ah, bom, aqui a gente, a gente, a gente, oh meu Deus, a gente acha o Frio da Fita. Vai aceitar o negócio do PT, isso aqui, caralho. Os humanos, todo mundo nomeia, o bichinho não. Eu não nomeio, caralho, mano, só pego aqui. Vocês podem me chamar de chastro. Chastro? É o que os meus amigos me chamavam. Então, chastro, eu queria saber se tem alguma coisa que a gente deveria saber sobre você, algum cuidado especial, você tá firme e forte, nenhum problema? É, ah, na verdade não, eu não tenho nenhum machucado, tá, é, e, porra, não, eu só tô feliz, tô muito feliz, só, perfeito. Ele olha assim pra trás, ele só, esse cara não vai servir com esse negócio, essa armadura em mim não, né? É, lógico que vai, cara, você é forte pra caramba, essas pernas, tão incríveis. Não, mas, essa série ele vai colocar essa série em mim, não vai? Porque vai machucar, todo esse metal aí arranhando. Ah, não vai machucar não, confia, você é um bicho forte pra caramba, eu conheço. Eu sou, eu sou, não, eu vou levar todos vocês. Não, todos não, calma, aí é bagunça. Eu aguento, eu aguento, pode, 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 não aguenta, eu tô falando que você não aguenta, confia. Eu aguento, não, aí que você vai se machucar de verdade, velho. Ah, mas, tá bom, tá bom, talvez eu não aguente. É. Então, Esteban. Esteban? Oi, tô aqui. O nome dele é Chastro, tá? Chastro, Ele que escolheu, lembre-se disso, acho que ele vai ficar puto se errar. Chastro, eu tô falando certo, meu Deus. Chastro, acho que é com X, né? Chastro? Não, eu mandei o chat ali. Nossa, velho. É francês, aparentemente. Meu Deus, eu vou anotar isso. Enfim, é esse nome ali que tá. Tá louco, e ele falou que ele é jovem, tá? Ele tá bem empolgado pra ir se aventurar com a gente. Ele só pediu aqui que se possível de vez em quando poder voltar aqui pra cidade pra dar um oi pros amigos dele aqui. Não, tudo bem, sem problema nenhum. A gente vai cuidar o melhor possível dele. Eu, no caso, né? Ele entende o que o cara fala? Não, né? Então, vou traduzir. Cara, eu, eu, pra mim, tá? Essa lógica é o quê? É tipo assim, é como se fosse idioma diferente, então... Então é traduzo pro bicho. É. Vai traduzir? Traduzir o que ele falou aí pro... Chastro. Enquanto ele tá traduzindo, eu tô tentando fazer um carinho na cabeça. Ele vai, então, ele vai, ele falando assim, tá bem empolgado, ele começa a meio que te burrar com a cabeça, assim, sabe? Meio, 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 tipo gato, sabe? Gato. Bicho imperativo, foda, É, só que ele é meio... Ele é jovem, mano. Jovem dinâmico. Então, Caim, a gente precisa comprar um transporte do teu lugar lá, porque a gente não tem maldaria. É, carro ars é bem caro. Quantos quilômetros que o cara falou que dava lá? A gente sabe a quilometragem? Ele disse que é uma viagem de 10 horas, acho, uma viagem de 10 horas. Não, não. É, assim, deixa eu calcular aqui, mais ou menos. Eu tinha tirado sobrevivência alta, dá pra saber a quilometragem? O lugar que ele falou? Consegue, não, então. Pelo tempo que você falou na floresta, deixa eu pensar, peraí, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 6, 6, 6 totalizam, que vai dar principalmente uns 10, 11 quilômetros. Tipo assim, pra tudo, né? Pra, tipo, ir até o vilarejo 1, o do perna de pau, e também até o druida. No caso, por enquanto, só até os druidas. Ah, não, até o druida só? É, não vou ficar segurando a carruagem lá. Ah, então até o druida, deixa eu ver, vai dar uns, 1, 2, 3, 4, 5, uns 5 quilômetros ali. Só que assim, faz uma intuição aí. se um dia precisar, eu mandei a chocopi quase inteira aí no geral, o que cada um faz. Ah, não, é, só que assim, você tem que... Hoje que não tem combate, eu tô só tirando número alto, é fora. É, então, né, cara? Só por, é, você só lembra que é o seguinte, druidas costumam, assim, viver bem no meio da floresta mesmo, então talvez uma carroça não consiga chegar lá. mas é só pra chegar perto. Ah, então beleza, é, então você se presume aí que vão ser tipo coisa de uns 5, 6 quilômetros. Beleza, então eu vou chamar o amiguinho lá de novo aqui no seu nome. Ô, camarada, sem ser os cavalos, desculpa aí de confundir, o camarada que tá lá em cima da carroça ali. Opa, meu nome é, meu nome é Rondor. Oi, Rondor, tudo bem? Tudo bem. Bom, tô indo, né, diga. Eu queria contratar a carroça de você aí. A carroça? Tá bom, bom, eu cobro aqui, posso fazer... cabem 3 pessoas aqui junto comigo, se quiserem pode ir ali na parte de trás. Não, só vai 2 só. É, e eu cobro 1 chibar por quilômetro. Beleza. São 4 quilômetros o lugar. Aproximadamente uns 5, no máximo 6, dependendo do caminho que você pegar. Mas é ida e volta, né? Não, só ida, a gente não vai ficar segura do carro. Não, é, é verdade, tem esse problema. Se for, se for 5 quilômetros, ida e volta, eu cobro 10, né? Mas você vai ficar esperando a gente fazer a missão? Pô, eu posso ficar no lugar ali, dependendo de força. muito perigoso, muito perigoso. dependendo de força, eu não consigo garantir que eu vou ficar aqui. Deixa a gente na porta, a gente se vira depois. Opa, tá, beleza. Então é 5 quilômetros, no máximo 6. Ok, bom, eu vou, deixa então pra dar o dinheiro quando a gente chegar lá, tá bom? Ok, melhor ainda. É. Beleza, então ele perde as coordenadas ali, não sei o que vocês falam. É, não é se vocês... Chastro, segue o bonde, pode enxar, pode enxar, eu vou. Uh, aí ele sobe assim, então. Ele subiu na carroça, fodeu, capotou. Capotou o coração. O Esteban. Capotou o coração. O Esteban sobe, né? Ele tá lá animadão ainda, e ainda tá fazendo a carroça. Beleza? Beleza. Ok, então, deixa eu só ver que horas são. Gente, só meia-noite eu vou ter que acabar, tá? Pois é, o Hedges é pra te ver aqui também. É, amanhã é uma vez, eu vou dar umas 6 da manhã, que eu vou na feira. Vixe, na feira. É. Mas beleza, então. Então vocês partem pra lá. Vamos lá. Só pelo meme. Só pelo meme. Prior, por favor, faz um teste aí, faz um... Faz um sobrevivência, vai. Mas eu já sei o caminho. Você já sabe. Então tá bom, vai. Não é pelo meme, então vai. Só, você lembra o caminho, você sabe o Sartir, e o que o Carinha te falou, e você vai passando. E aí chega realmente, chega numa torre, que você vê, tipo assim, um cara, meio uma encarada, ali do lado de fora, parece que tá fumando alguma coisa, assim. E aí, e aí você fala, que realmente nesse momento, é pra entrar na floresta. Só que mano, ele olha na floresta, e ele fala, ó, a minha carroça não passa aqui não. Se você quiser, eu posso dar uma volta, mas daí vai aumentar bastante o preço. Ah, relaxa, tá aí ó, cinco moedas. Não, na verdade, na verdade então até aqui, foi mais ou menos, foram, foi, foi uns três quilômetros. Pode, pode, pode achar com três, vai. Então eu peguei duas moedas no ar. Ok. Pega os três, então vocês descem, e ele dá a meia volta, e vai pra lá. Isso. O trobo consegue entrar na floresta? Consegue. É tipo assim, porque a carroça é realmente grande, e tal, você tem as rodas ali, o trobo é menorzinho ali. Tem um mapa de floresta aí, nem com isso. Ah, é verdade, esqueci. Acabei. Boa. É que tá, deixa eu só virar aqui. Agora precisamos, precisamos de um ícone, e puxou o copo, né cara? Ah, é verdade. Talvez, talvez eu me arrependo de fazer isso que eu vou fazer agora, porém, o que você vai fazer? Que é vida, senão arrependimentos. Meu, por que você vai virar o negócio? Não precisa, velho. Meu Deus. É bonitinho. Por que virar, velho? Só pro, nossa, você cagou tudo agora. Era só mexer a câmera, mesmo? Pronto. Meu Deus, pra que que você fez isso? Foi nesse momento que ele, não muda nada, porque, não é, é que tava aqui dentro, daí eu tenho que diminuir. É só diminuir, não precisa virar. Me deixa dentro, me deixa. Meu Deus. Ok, vocês entram, podem entrar por aqui, assim, nesse lugarzinho. Por que você não chocou, Lugui? Como é que não chocou? Tá. Caim, quem é você? Você, quem é você? Deixa eu ver se eu acho também um chocoubo. Deixa eu, tata, modelos. Pode ser um bicho que parece mais uma cocatriz que um chocoubo? Ah, você vai usar aquilo? É, eu vou usar minha arma secreta. Minha arma secreta. Esse bicho foi massa, você é um ficheiro. Meu bicho ficou muito roubado, Como é que é? com o lagarto? Galo, galogarto, acho. Galogarto. Galogarto é sinistro, velho. Eu tenho um cara botando no cavalo, não serve não, né? Cadê o galogarto? Calma aí, tá no meu balde animais. eu vou dar um jeito depois de pegar uma galinha, vou aumentar ela e botar alguém em cima. Pera, eu tenho um de animais aqui. O lagarto é muito bonito. Ótimo, melhor aí. Ó, rapidão, peraí que eu tenho um de animais aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ou animais de uou, mas não, acho que não tem não. Tem galinha. É. Depois desse papo com o chocobo, velho, deu vontade de jogar Final Fantasy, eu vou ter que baixar agora. Tem que me virar aqui. Uma galinha só. Beleza, tá ótimo. Galogarto. E aí? Galogarto X-True. Que da hora, mas daí, só louco. É, beleza, vocês vão então partir já na direção lá que tem o negócio mesmo, né? Lá que te falaram, apenas. Isso. É isso. Ah, deixa eu só ver aqui. Cadê? Tá, 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 Ok, deixa eu ver o negócio aqui. E é assim que morremos. Relaxa, Galogarto, eu nunca perdi uma batalha antes. Ops, pega uma ficha de um Galogarto aí. Eu tenho, eu vi um negocinho controlador agora no D&D, velho, ficou assustado. Me manda aí, por favor. Mas não tem como mandar a ficha do Roll20 pronta. Ah, do Roll20. Tá, depois eu vejo. Aquáticos, Árticos, Colinas, Desertos, Florestas. 43. 43. Dragão Ancião, level 18. Eu tenho que montar meu D100 de alto mar depois. É, então, eu preciso pegar esse meu aqui, preciso fazer uma melhorada, né, porque tem uns bichos aqui que não tem muita a ver com a lore. Depois me lembra que eu te passo a tabela do D&D, que tem uns bichos legais lá. Dá pra criar uns bichos. Por favor. Cadê o mais próximo dele? O que é que você tá procurando, Nicholas? O que é um ofidímio? Puta merda, sei lá, mas... Meu Deus, eu vou procurar aqui no Google. Sério, como é que escreve isso? Ofidímio. Eu tenho medo de pensar em rascolando o computador, né? Ofidismo. Ofidímio. Como é que é? Ofidímio. Ofidímio. Parece um quadro clínico aqui, mas acho que não é isso. É, não. Pelo que eu tô vendo aqui, parece que é um tipo de cobra. É, então, serpentes e ofidismo, eu achei aqui. Tá bom, vai. Porra, eu queria que eu fosse diferente pra vocês. Por que não escrever cobra, né? É, então. É que é do Fantástico Guia Ilustrado de Ameaças. Ah, é por isso que eu monto meus DCs. É, então, é melhor mesmo, tô vendo agora isso. Deixa eu ver o que eu tenho, então, vai fazer o seguinte, deixa eu pegar no livro aqui, um negocinho legal pra vocês. Vou, vou depois organizar isso daqui melhor, que... eu tô curioso pra saber o que seria 43 no D&D aqui. Deu ver, mas se tá alguma coisa legal. Deixa eu ver o de floresta legal pra vocês. Que seja algo parecido com isso. Aqui. O D&D aqui pra isso daqui é... Deixa eu ver se é legal. O Trog é aquele bichão grande, não é? Trog? É, Trog. É, o Trog, ele é tipo um bicho peludo, grande. É tipo Chewbacca, grande. É, quando deixa os homens lagartos, decide integrar um grupo de aventureiros, isso é exceção, não regra. Trog... Ah não, o Trog, o Trog, desculpa. Ah, Trog de Tormento é um lagarto. É um lagarto. Deve ser tipo um... Ele lembra o... Dragonoid do D&D, só que um Dragonoid Matuskela. Ah, tá. Não, então aqui eu queria um bicho mais... Uma selvagem. Pode ser um orscorujo, pode ser um orscorujo, vai, tá bom. Beleza, então, faça um... faça uma percepção pra mim, vai, pra ver se alguém percebe ele ali. Lembrando que, pelo tempo que vocês ficaram na loja e tudo mais, tá tipo assim, tá umas três da tarde, quatro aí. É, vai. Eu também tenha visto. Vamos ver aqui mais. Todo mundo, todo mundo percebe ali, no canto, orscoruja. Porém, o problema, talvez, seja... E o orscoruja, repara em vocês, e já, e ele tá procurando comida. Então, ele começa a ir na direção de vocês. Ele tá pegando comida? Tá procurando comida. E vocês, aparentemente, precisam de uma boa comida pra ele. Vou jogar uma ração na direção dele. Bom, pode ser, vai. Vou jogar duas ações, porque ele é grande. Duas ações? É. Vamos ver. Vocês também se parecem legais, mas, um, ele fica interessado mais na ração do que em vocês, dois, ele vai em vocês, porque... Duas ações. Duas ações, exato. E dois, é em vocês. Nossa, ia ser legal um D&D. Um D6, mais dois alces. Ele tá indo em vocês, ele não ligou pra ração não, e, iniciativa, todo mundo. e morreram, meus amigos. Deixa eu pegar só o mapa aqui, quer dizer, você, você aqui, tira isso. É ruim que morreu, O D&D 43 seria um D6, talvez eu tenha falado os corujos como piada, mas agora a gente morreu de verdade. Pois é, agora a gente morreu, porque o corujo é o... Ele não... Ele não tá na dificuldade que é pra ele tá. Não, calma gente, não vai ser esse exatamente, porque eu sei que os bichos aqui do negócio são uns puta combeiro, entendeu? Não, peraí gente, vocês estão falando, eu esqueci, eu não coloquei o coisa aqui, caceta. Ah, que pena, só porque eu tirei 5. Só porque eu tirei 22, deu boa ainda. Agora pode? Calma aí. Cadê o... Aqui. Ah, tá, peraí que já tava aqui. Caceta. Vai, vai, pode. Ah, meu tá aí sim. Ah, já tá aí. Ah, Ah, esse cara, esse tema, jogou. Deixa eu só botar aqui no layer do mapa, esse negocinho aí pra vocês. Ah, se não tá falando de novo, eu vou rolar de novo. Epa, entrar nisso aqui. Eu tirei meus valores. Simplesmente, universo. Não tem como. Cara, quando marja, imagina demais, imagina. Top 10 online. Simplesmente, o universo, entendeu? Peraí, tá, tá, o pano aqui. Aqui. Beleza, é pra cá, Ah não, 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 eu sou burra, sou burra, sou burra, sou burra, ah tá aqui, bom, tá aqui. Ok, e aí eu tenho que fazer do urso coruja, por que eu não fiz a ficha antes, cara, como eu sou burro? Tu não precisa fazer a ficha, cara, tu pode pegar só o token dele, colocar a iniciativa, e os status, pega tudo pro que tá no livro, aí claro, se você quiser aumentar a vida dele, abaixa a vida. O problema é que eu queria rolar, sabe? O urso coruja já tem aqui, mas tu pode rolar, só que tu vai rolar tipo, barra, roll, um d20, mais, e o valor que ele tiver de tal estado. Nossa senhora, olha o bicho do tamanho que veio aqui. Ok, ele vai ficar aqui então, peguei aqui, você, cadê? Eu peguei um urso coruja no T-Botop. Valeu. Ele é um urso coruja adulto. É sim, é, você consegue identificar que ele não é tipo assim, um super adulto, por aí também não é filhote, sabe? Um super adulto. Super marxista ou pessoa. Vai vir o Mário. Ah, cadê? Beleza, vamo ver aqui, cadê, deixa eu selecionar o token. Não é sério, negocio, tinha uma ficha de um bicho pronto aí pra facilitar a sua vida? Não, não, já foi aqui, cuidado rápido. Pronto. Normalismo 15. Opa. Ok, caí, você... Opa. Sirius Cruz tá na cara do lugar da poa, velho. Na cara dele. Pum de batalha. Ó, eu vou, cara, que eu não tô na dúvida se o movimento pelo T-Botop ou pelo... Pelo 20. Tabletop. Tabletop, né? Tá. Tabletop então, vem aqui, você aqui, aqui, aqui... Eu tava na frente porque eu joguei a ração pra ele. Ah, é verdade. O trobo imagina que esteja com o Esteban, né? Do lado aqui. Aqui. Ele tá quinta, mais ou menos, e o urso, o corujo tá vindo em direção de vocês. E beleza, Esteban, você, o que vai fazer? Você tá ali, razoavelmente longe. Se você... Pra você conseguir chegar, você tem que dar uma revestida, porém você tem duas... Você tem duas ações de movimento. É, duas ações completas, tá? Porque você critou na iniciativa. Eu tenho duas ações completas? Isso. Na primeira, tipo assim, você vai jogar e depois vai jogar de novo, porque você critou. Tá, então... Eu vou gastar a minha ação de movimento pra sacar as minhas duas armas. Uhum. Ô, Nicholas, dá um stop na música aí rapidão. Um stop na música, tá. Ô gente, é o seguinte, não precisa... Eu deixo todo mundo começar, inclusive os inimigos, tá bom? Começar já com a arma na mão. Porém, se quiser trocar de arma no meio do combate, aí sim precisa ser ação de movimento, tá? Ah, tá. Só pra não... É que eu acho meio desnecessário assim, cadê pra ele? Músicas. Pronto. Pronto? Ok. Então você já pode começar com a arma na mão, tá bom? Com as armas em punho, como eu sou o primeiro, eu vou dar uma investida nele. Pra tentar, pra quando o Caim for investir também, já dar uma... Pra que a gente fala, meu Deus, um flank nele. Então eu vou... Vai dar uma investida pra bater, mas eu não consigo dar e passar pro outro lado. É, se você tem duas ações, dá, né, Nicolas? Aham, tá, lógico. É tipo assim, como se tivesse... Você emendar as duas, sabe? São duas ações completas, mas você não precisa parar uma e fazer a outra, saca? É tipo o dobro, de uma ação completa, mas assim, ao invés de andar 3, pode andar 6, saca? Tá. Vou lotar a carta, então. Investindo aqui pro trobo? É. Não, é... Sem ser em cima do trobo, porque eu não quero pro trobo dar o dono. Ok, você vai então sozinho pra lá. É, esperando que o Caim vai me seguir no processo. Tá. Eu sou covarde não, Caim. Eu sou covarde não, Caim. Dá um 7 daqui. E... 7, 3, 3, 6... É, dá. E você pode então fazer um ataque, aí só vai ser um ataque mesmo. Só um ataque, mesmo que eu tenha um negócio lá que consiga, ah, não, mas consiga dar dois ataques com arma. O que que custa esses dois ataques com arma? É uma ação normal? Porque assim, se for ter que fazer uma ação extra, alguma coisa assim, não vai rolar. É isso. Não, acho que ele só tem penalidade nos dois ataques. Só penalidade? Só gasto uma ação padrão e dê penalidade nos dois ataques. Ah, ação padrão. Então tá tranquilo, pode fazer. É isso aqui, ó. Se estiver usando duas armas e pelo menos uma delas for leve, pode fazer dois ataques. Ok. Tranquilo. Só fazer então e dar a penalidade aqui que precisar. Aí como eu tenho o ambidestria e o estilo de duas armas, eu não levo a penalidade no ataque. Ok. Vou lá, Caim. O combo é fraco em relação ao do Caim. Nem comecei a combar ainda, cara. Pode ser que eu vou muito vixe a cabeça desse bicho. 19 acertou, acho. Ok. Bom, a primeira então, você engaja com ele. Porém, quando você vai dar a primeira espadada... Ué? Alô? Não tropeçou numa pedrinha ali, se distraiu e errou a primeira. Apanha a segunda. Você acerta na perna do bicho e... É só certo ali, normal ali, só veio um arranhãozinho, mas cara, dá pra sentir que a pele dele é realmente bem grossa, assim, sabe? Você deu sorte ali de ter acertado. O Discord tá morrendo só pra mim? Ok. Ahn, agora... Caim. Acho que... Ih, cara. Investida? Eu acho que colocar o loop nesse... Tem mais dois aí, tá travando o Discord, né? Eita porra. Caralho. Mas como eu te odeio, Rift? Onde é que pariu? Também te amo, Nicos. Rift, você cega, cara. Você dá um so... Um so... Chute. Voadora. Voadora. Pique... Bruce Lee, tá ligado? Chega... E dá no estômago do bicho. Ele dá uma curvada ali, você vê, mano, que ele... Sentiu ali, mas tá... De pé ali... Ali com o máximo um hematoma, sabe? Não danifica a cabeça dele, eu quero usar! Uma pena que... Eu não tenho um talento voador. Aqui tem um talento, pois. E agora... O nosso queridinho... Aqui. Cara... Ele olha assim... Faz algum rugido ali que vocês veem... Que ela tá... Tá, mano, tá... Sabe, fazendo uma... Uma... Como fala? Uma... Alguma coisa pra imamedrontar vocês mesmo, entendeu? Ou... Tá assustado, alguma coisa assim... E ele vai dar uma mordida... Nosso querido amigo aí, que deu a... Que deu a... 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 Espadada nele. Em primeiro momento. Cadê? Aqui... Ainda bem que não usa o coruja do D&D, porque tem 5 ataques. O D&D não tem 5 ataques, mas o ataque dele serve de 5. Ele ataca duas vezes, agarra uma e depois dá dano automático. O D&D dá 4 garras e uma mordida. Ó, rapidão. Ele fala aqui que corpo a corpo tem mordida e duas garras. Significa que o ataque dele é uma mordida e garra a garra? É... Não. Garra a garra mordida. Garra mordida ou fazer o ataque das garras. Ah, então beleza. Beleza, beleza. Só pra saber. Ahn... Tá bom então. Você... Ele vai dar uma mordida assim, né? Coloca quase uma bicada ali, mas você vê que a boca dele, né? Não é uma coruja, simplesmente. Ele erra, né? Out. Ele erra. Graças a Deus. Talvez por conta desse... Dessa dor aí que ele tomou um chute aí no abdômen aí. Sentiu ali. Você vê que ele tá meio ali. Tenta acertar, mas te erra aí. Ele tá meio tonto. Ahn... Prior? 1, 2, 3, 4... Quanto que eu posso andar mesmo? 6? 5, 6? 6. Aham. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Travei até aqui. Ok. Agora estamos flackeando aí. E... E... It's shell time! Tartaruga. Oi, meu chapa. Caralho. Eu não posso tacar, né? Eu acho. É... Você transformou... Depende. O que há? Não sei. Deixa eu ver aqui. O Fúria não é ação padrão, cara. Imagina em transformação. Não fala se é ação padrão. Não fala? Então não gasta nada. Ação livre, então. Posso moíder? Pode atacar, vai. Fúria. Fúria ação livre. Quem é direto na transformação. Moíde. Dei aquela esticada do pescoço da tartaruga bizarra. Vlau! Ih... Ok. Borde a bunda. Você acerta, então. Ele pega a bunda dele. E você arranca um estufinho de pelo e um pouquinho de carne ali, de sanguinho dele. Uuuuh. Coisa básica do bumbumzinho dele. É... Estevam? Ok. Novamente. É... Usando as duas espadas. Tenta acertar ele. Ok. Pode... Tentar. O idiota. Isso foi o seu erro. Falar tentar, negocio. Caralho. Isso foi o seu erro, novamente. Acertou os dois. Caralho. 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 Ok, peraí que a gente já perdi o... Né, 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 né. Vamos ver só o Tortuguita. Mano, é bizarro aqui o... Coisa, porque se você diminui a janela... As coisas somem, tipo, se você deixou o... Ou essa janelinha aqui da ordem. Vai. Caim. Dá um soquinho no hormônio. Torça o pulso, por favor. Cuidado com esse soco pra não atravessar em mim, tá? Caralho. Eu iria por ir real. É, cê erra. Cê tenta ali agora. Porém, cara, cê vê que... Quando usa somem de atacar pra fazer um ataque desarmado, você pode gastar um tempo pra realizar um ataque desarmado adicional. Tome. Saudades do meu Horak. E aí, pegou? Então... Quando você usa somem a atacar, você não tem que acertar não. Não tem que acertar. Só tem que existir o ataque. Caralho. Eu lembro do meu... Do Horak, era voadora... O Horak, que é isso? Tá, beleza. Aí, cê vê, mano, que o primeiro soco que cê dá no Bidouin dele de novo ali, no mesmo lugar que tava machucado, ele dessa vez tava esperando. Então ele dá meio que uma fortalecida ali, quase, sabe? Como se ele esperasse o ataque, e não faz nada nele. Messi, posso fazer uma perguntinha sobre essa fortalecida? Pode. É que eu tô na bunda dele. A fortalecida, ele dá aquela travada nos glúteos pra fazer força? Ele dá... Ele... Dá quase... Dá quase uma contraída nos glúteos. Ah, não. Porque eu tô aqui com a visão privilegiada. Tô na altura certa. Você não quer saber. Ai, caralho. Sim, ele... E aí, no segundo seu, cê dá... Cê dá tão rápido. E... Tipo assim, no momento que ele tava relaxando o abdômen de receber o seu primeiro impacto, aí que não foi fraco, e conseguiu acertar de novo ele. Ai, ai. E acertou. Ok? Feliz? O soco quando tá pegando o ar vacilo, hein, velho? Dá aquele... Bicho. Bicho, então, agora, ele tentou acertar ali o cara com a armadura, porém errou. E agora, então, ele vai bater em quem tá mais machucando ele. E aí, vou reduzir o lugar pra quem conseguir acertar. Claramente quem mordeu a bunda dele. Claramente. Duas... Ah, ele senta atrás aí. Ele tá focado e aqui tá na frente, por enquanto. Ele vai dar duas garradas em você, ô... Ô Ifrit. Vai lá. Tenho muita vida pra gastar. Errou o primeiro, acertou o segundo. Tirou a cola de vida aqui. Beleza. Ele, então, dá uma... Uma batida ali na sua cara ali, quase com um slap de gentleman ali. Tirou muita coisa, porém... Acerta. E Prior? Eu vou morder o calcanhar dele. Calcanhar dele? Ok. Caralho, mano. O Jogosdado tá sinistro, velho. O que é isso? Olha, cara. Putz, tem que dormir. Tem que dormir. Poxa, depois a gente reinicia esse combate. Pô, o cara tá muito nervoso. Eu arranquei um napa do calcanhar. Hoje que teve um combate. Ele arrancou um napinho ali do calcanhar. Calcanhar. Lembrando que você tá cuspindo pelo aí. Tá bom? Eu tô. Eu tô da hora. Eu tô mordendo e cuspindo. Beleza. Mas a carne eu como. Ok. Stefan? Ok. Já que estamos nessa sequência de sair batendo no bicho, eu vou continuar. Vimboramos. Vimboramos. Nossa. Nossa senhora. Me deu pro cheiro. Nossa. É o que eu digo, eu tô na bunda dele. Aí se empolgou. É, aí se empolgou. Cara, mas o primeiro, você dá ali no mesmo lugar de novo aquele corte e marafunda ainda mais, você vê que ele dá uma ajoelhada ali. Quer dizer, ele não chega a ajoelhar, tipo, cair no chão, porém você vê que a perna dele fica mole ali. E aí ele não consegue botar tanto o peso nessa perna mais. O segundo você tenta acertar, porém provavelmente por essa diferença aí dessa cambalhada que ele deu, você erra. Ok. Ok, Caim? Você vê que tem alguma coisa errada quando o crítico do Esteban é quase um soco mesmo. É que o seu que é poder geral, né? Puta que pariu, velho. É possível, cara. É muito possível. Espera aí. É muito possível. Niko começou a combar. Errei. Quebrei a mão. Ih, errado. Niko está todo feliz aí. No mesmo momento. Caim. Caim. Você tinha um soco, cara. No mesmo lugar que você tentou dar de novo. Foi a terceira vez. Dessa vez, o bicho estava esperto e ele bota o corpo para trás. Essa diferença que deu nele, você torce o seu pulso. Porque você meio que erra ali. E sabe quando o pulso meio que a força bate para fora e você torce o pulso? Ok. Faça um teste. Faz o que, gente? Fortitude para o DBC e ele vai se lesionar ali? É, resistência. Evita essas coisas assim. Resistência? Fortitude. Pode ser, vai. O que que tem resistência aí? Alguma coisa relacionada? Fortitude mesmo. Fortitude. Fortitude. Vinte natural. Nossa, velho. O cara botou o oço no lugar, velho. Cara. Deu aquele crash. Crack com mente. Track. Puxa deus. Não acontece nada com você, você só errou mesmo, tá bom? O cara tirou a falha e um crítico seguido. Pariu, cara. Eu fiquei tão feliz com aquele vermelhinho ali. Cara. É isso que ela disse. O urso vai de novo em você ali. Achou que ele, né? Porra, ele viu que você tem uma torcidinha ali, você não demonstrou muita coisa, porém ele acha que pode ter dado alguma coisa e ele vai tentar te dar duas garradas de novo. Quebrei o pulso e falei, this is fine em qualquer lugar. É. Basicamente. Acerta alguma? Os dois eu tenho que sair abaixo, por enquanto. Que bom, né? Esse tanquinho aí. Então, de novo, ele acerta ali. Cada uma em um peitoral seu aí, uma arranhada. Beleza? Agora, Prior. Vou morder o outro calcanhar agora, ver se eu derrubo ele. Ok. Vou ajeitar. Ai. Então, qual perna foi? Foi aqui o Stemo acertando? Eu mordi a esquerda primeiro e depois a direita. Tá. A direita. Você está realmente tentando acertar o tendão dele ali, né? Eu quero caso ele cair. É. Você consegue, vai. Por que foi duas vezes? Hum? Por que foram dois ataques? Só pra saber? Acho que meu mouse é duplo clique. Então, só considero primeiro. Ah, tá. Ah, então você erra. Você erra. Você até tenta acertar ali, mas... Assim, provavelmente pegou de meio de mau jeito. O tendão é mais grosso do que você achou. É muito pelo. É muito pelo. Pode ser isso daí. Você só arranca um tufinho de pelo dele. Esteban? Esteban? Engasgou pelo pelo também. Se... Se eu mostrar o que eu vou pegar de nível pro Nicolas, Nicolas fica assustado. Ataca. Não. Gente, vai todo mundo. Tá bom. Já está acabando. Vamos só encerrar isso daí. Ataque. Imediatamente. Eu já paro. Ataque. Você está fazendo a penalidade? Não, né? Não, porque ele tem um negócio lá. E é menos dois no ataque, certo? Ele já perdeu essa penalidade porque ele tem outro talento lá. Ah. É o padrão, então. Só o primeiro você acerta. Cara, de novo, no mesmo lugarzinho dele ali. E você vê que o bicho está sangrando bastante. Ele está bem ofegante já, entendeu? Mas está ali meio que de pé. A perna esquerda dele está meio zoada ali. Ele não consegue botar muito peso nela, não. Caim. Não é possível que eu não caia agora. Nossa, cara. Eu tenho mais dois do flunk. Pariu. Tá. Você... Você dá outro soco no bicho ali. A diplomacia não funcionou. Vai no diálogo. Mano, você vê que o bicho está assim. Nessa hora ele... A perna dele está ajoelhada. Uma perna está ajoelhada no chão ali. Quem consegue botar peso. Ele está meio ali, cara. Ele está meio ali escambaleando já. Está zoado. Porém está... Caralho ainda aí. Cara, ele vai de novo tentar dar uma mordida em você. Vai lá. Ver se consegue alguma coisa. Acertou. Acertou. Ninguém me bate. Dá uma... Dá uma mordida atrás dele, cara. Ele vai ter que virar. Ele vai ter que virar. O cara quase arrancando a perna dele. Tem um outro que quase afundou aqui a... Mas o que derrubou? O soco ou o outro mordendo a perna? Foi o soco. Mentira. E ele acerta então uma mordidela em você. Prior? Vamos lá. Outra perna agora. O que será que você vai fazer? Mostra o aplicativo errado. É. Você gastou um velhice 27 na outra. Então... Inclusive, pera aí. Eu vou... Ah, tá certo. Caralho! 27 de novo. Só vou chamar ele. É... Agora... 27 de 6. Cara, você arranca agora. Você realmente consegue arrancar o tendãozinho dele ali. E o bicho, mano, tá meio que caído no chão ali. Meio ajoelhado. Mas tá vivo ainda. Porém, respirando. Põe aparelhos. Caralho! E Esteban? Agora, deixa eu tentar acertar. Acerte! Ele tá com alguma penalidade, negocio, que cai no chão? É verdade, né? Tem o... Eu acho que dá vantagem. É, dá... Ele... Ele perde dois de defesa. Eu acho que é alguma coisa assim. Não, ele acertou de qualquer forma e matou o bicho. Aí... Você... Você vê o bicho no chão ali, quase agonizando de dor. Você só enfia, então, a espada ali... Não está com a cabeça na... Não está com a cabeça na... No peito dele. Né? Você acerta ali o peito dele. E... Você e o bicho morrem no chão. Você e o bicho? Não, o bicho, né? Ah, que susto. Eu queria deixar gritadinho. O bicho joga... É que não tem gravidade. Tá bom. Beleza, então. É... O bicho tá morto, então, no chão. E... Ah... Querem fazer alguma coisa? Vou voltar à forma humana primeiro. Tá bom. Inclusive, dá stop na música aí, porque já acabou. Ah, é verdade. É, a música perde o efeito. Que dificuldade que é pra eu ficar em pé, meu Deus. Deixa eu voltar na que tava. Eu quero tentar arrancar a cabeça dele pra usar de Elmo, tá? Ou... Arrancar a cabeça dele? É? Eu preciso usar de Elmo? Cara, é bem grande. Tipo, bem grande. A gente pode colocar de Elmo no trobo? A cabeça do trobo é menor que a de vocês. É, não é? Ou não? Eu quero arrancar a cabeça de um trobo. Tá bom. O que que eu faço de teste? É, alguém manja? Eu acho que é um sobrevência, né? Coisas que envolvem caça é sempre sobrevência. Ah, você só tem que vencer dele. Ah, ó. O... 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 Esteban pergunta se você consegue fazer alguma coisa com o pelo dele. Então, calma. Eu quero a cabeça. Aguenta aí. Faz um sobrevência. CD. Deixa eu ver. Um bicho desse tamanho. Ele foi furado. A cabeça que é só, né? Só. Acredito que ninguém atacou a cabeça. Pelo que eu gritei antes aí. Não, ninguém... Não. É. Ninguém atacou. Um sobrevência com CD... É um bicho grande. Não vou falar CD, não. É só... Só fala... Pensa sua cabeça aí. Tá bom. Faz, vai. É, consegue. Consegue ali sem muita dificuldade... Arrancar a cabeça do bicho. Tá, e eu... Acho que a cabeça do bicho pesa um pouquinho. Não. Falei o peso depois. Tá. Eu quero também arrancar o máximo que eu consegui do pelo. As garras. O bico. É, isso. Um sobrevivência pra cada. Vamos lá. Pelo primeiro. Pelo. Garras. Vamos pra cada mão? Pelo consegue. Uma... Uma pra cada mão. Considera dos pés também? Caralho. Como? Ah, se quiser essa aqui também? Não, vamos lá. Então, ó. Duas mãos da frente. Gente, que porra é essa? Duas patas. Caralho, obrigado. As duas patas não conseguiu. É, bico. Falta o bico. Aí, bico não foi. Quebrou o bico. Viu que você quebrou o pico e ele te mordeu ainda. Ah, não, não. Esquece o bico. É o que eu tô falando, velho. Peguei a cabeça inteira do bicho. Esquece o bico. Ignora. 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 Só queria fazer. Só que você quer cortar o dedo no bico do bicho. Não, esquece. Beleza. Então, você conseguiu a garra das duas mãos. Cada garra... Você vai pegar as mãos inteiras ou só as garras? As garras. Só as garras. Uhum. Ah, você consegue todas as garras ali, as dez garras. É... Você consegue ali e vai... Bota um quilinho aí, que são garras grossas, né? Mas cada uma individual não é tanto assim, porém soma tudo, dá um quilo. Pera, todas as garras dá um quilo? Todas... É. Você acha que é muito? Eu acho que é pouco, né? Você acha que é pouco? Dependendo do tamanho do urs coruja. É, não. Ele é um grandão, assim. É um, tipo, jovem adulto. Com quanto você acha que ele seria? Uns dois? Três? Sei lá. Eu não manjo, realmente, assim. Isso daí eu tô... Acho que cada garra, sei lá, deve pesar pelo menos um quilo, velho. Pelo menos um quilo cada garra. Pô, urs coruja é um bicho grande, velho. Beleza. Bota aí uns 10 quilo, então, total nas garras. Tá. E a cabeça, a cabeça acho que é uns 15, 20. Cabeça, urso, coruja. Pulei. Coloca 20. Bota 20, boa. Tô pesado pra caralho, vambora. E o pelo, que eu peguei ele também. Ah, o pelo? Então, o pelo é bem grosso, você conseguiu arrancar bastante. Mano, uns 25, que esse pegou bastante. Pelo, urso, coruja. 25. Isso. Analise aí, você tá andando de boa, hein? Tô, não. Eu tô sofrendo aqui, amigo. Tô bem, mas eu tô sofrendo. Beleza. E nessa, até inclusive o trobo, ele vê ali, ele tá meio... Tipo assim, se vocês olham pra trás, ele vê que ele tá escondido aqui atrás dessa árvore, tá? Tô comendo carnívora, né? O trobo? Não, é herbívoro. É herbívoro? É. Ele come um negócio bem específico. Então dá licença, eu tô comendo. Ok. Ele tá ali, vai lá. Moço, moço. Oi, oi. Tá morto? Oi. Tá morto? Tá. Tá, ok. Nossa. Ai. É, 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 é isso que vocês fazem. Dá uma bicada pra você ver a sensação. Dá uma bicada, né? É isso que vocês fazem todo dia? Aí ele dá assim, ele meio que chega perto e ele sente, ai que cheiro ruim. Não, não quero não. Não. Mas é, é isso que vocês fazem todo dia? Aí você que tiver que lutar um dia, mano. Não, mas isso, não, foi legal, porém eu fiquei com muito medo. Então, bica ele pra você ver a sensação, vai que você precisa brigar com ele um dia. Ah, mas eu vou, vou bicar, ah. Vai lá. Mas ele, 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 tá bom. Ele vem aqui com toda a força dele, ele vem assim, meio que fechando o olho, meio que sei lá ali, e corre pra dar uma bicada e ele dá uma escorregadinha e bate assim, a cabeça no bicho assim, assim, nada de grave. Ele, oi, nossa, mas eu bati, eu bati nele, eu bati. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu sou um guerreiro. É, lógico, é. Eu sou um trobo de guerra, eu sou um trobo de guerra. Daqui a pouco você tá que nem aquele cara ali, ó, o seu dono. Eu vou, eu vou ser, eu vou ser sim. É, não, daqui a pouco ele vai uma armadura. Trobo de guerra pra nível vermelho. Beleza, gente, vamo lá então. Vamo encerrar por aqui. Calma aí, antes da gente encerrar, gente, conversinha séria de grupo aqui. Eu tô com uns problemas aí, olha. O que isso tá acontecendo? É, eu peguei muita coisa, velho. Eu compartilho o peso. O que que você quer segurar? A cabeça, a garra? O qual você quer levar? A garra. Ok, então eu levo o resto. A cabeça é muito pesada. É 15 ou 20? 20 quilos. Ok, eu levo o resto. Ai, caralho. Eu tenho que pegar uma facilidade. Não, o Esteban tá falando que o trobo dele consegue segurar peso. Mas ele tem um personagem. Beleza. Ô, como é que eu esqueci o nome do bicho? É francês, você fala francês. É o... É... Chotro? Schwarzenegger. Schwarzenegger. E você tem que se chocar com vermelho. Esteban, você escreveu o nome do bicho. Como é que é o nome dele? Eu escrevi... Cadê? Chastro, é isso aí. Chastro, boa. Chastro. Chastro. Sim, sem dica. Você quer levar um spoiler de guerra aí? Já que você atacou o bicho? Posso? Claro. Claro que vou. Este manto incrível. Ah! É pra mim? Eu vou colocar em cima da cela. Tá bom, tá bom. Bota aí. Tá meio fodido, mas depois a gente dá um jeito disso. Nossa, é. O cheiro é ruim. Mas esse cheiro é normal? É, é. Porque a gente acabou de matar ele, né? É isso aí. É o cheiro de guerra. Depois a gente dá uma trabalhada no curo, vai ficar lindo, velho. É isso. É o cheiro de um trombo de guerra. Isso, exatamente. Tem a cabeça e vê que ele tá bem empolgado, assim, sabe? É fofinho. Seu dono vai adorar sentar em cima disso aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Ok. E que mais? Eu posso colocar zero e falar que tá na cara com os outros? Pode ser. Pode ser. Ou assim... Ah, é o trobo, verdade. Trobo. Mas é o seguinte, ó. Eu vou deixar a ficha do trobo e aí todo mundo vai ter acesso a ela. Pode ser? Tá. Vou colocar aqui em players... Eu só coloquei com quem que tá aqui pra depois... Coloca na sua ficha aí depois. Cabeça. É, ó. Coloca lá com vocês alguém. Ó, é... Trobo. É, é... Deixa eu colocar o nome dele aqui. É, porque a cabeça tá com o Ifrit. Aí o Pino tá com o Trobo. Tá comigo a cabeça. Ah, tá com você? Então beleza. Ó, eu vou deixar então aqui. E aí vocês só botem no equipamento dele ali. Eu... 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 Eu uso pra poder... É, tipo, é fazer... Acho que não tá aparecendo ainda pra mim. É, não, não apareceu ainda não. 嗯, peraí. Ficha. Do trobo. Só pra fazer um poizinho. Editar. Ah... No. No... No Jornal. All Players. Ah, que legal que tem isso, já. Eu achei que ia ter colocado o nome de cada um. Vê aí. Será pro seu chastro ou trobo. É, mas a gente não pode editar Tem que colocar pra gente editar Can buy all players Aí Pronto O Tanatos põe a foto do bicho dele depois Aham Uma Aí eu faço depois as características dele De força Isso depende muito Da coisa do chocou, mas tudo bem O amarelo é tudo neutro De 100 a 200 quilos, o que a gente já considera 100 ou 200 Coloca uns Ele é jovem adulto, tá ali no começo Bota 150 mesmo Então vamos supor que ele tem 15 de força Só pra ser o vezes 10 Uns 15 de força Vezes 10, 150 É, pode ser, vai, 15 de força Depois eu vejo certinho Não, o resto do status coloca, só pra dar carga Não, mas esse pouquinho assim Mano, pelo menos um 100 ele consegue fácil Entendeu? Ah Vai, é, é E bota isso daí como se fosse tipo na cela, tá bom? Como é um trobo ali Não, por causa que vocês estão pendurando esse negócio Na cela? Eu coloquei em cima da cela? É Tipo uma volfadinha Eu deixo a cela tem uns compartimentos ali Você pode pelo menos pendurar alguma coisa Se achar, tipo, conseguir encaixar algo ali Uns bolsinhos, sabe? Como é, pegou lá no lugar ali Pegou a cela própria Já é legal Se quiser depois tentar procurar uma cela melhorzinha Dá pra procurar Suave A gente ganhou XP nesse bicho aí? Ah, é verdade Então, vocês fizeram um Vocês fizeram aquela Fizeram Ahn O que vocês fizeram na outra? Vocês subiram de nível na primeira Quebramos a seita Ah não, depois da aventura Vocês fizeram aquela seita toda Conversaram lá no negócio Fizeram na outra A gente subiu de levar na primeira sessão E depois nunca mais Não, foi na segunda sessão Na primeira sessão Ah não, foi na primeira Foi na primeira, não foi? Eu lembro que foi na primeira É, vai Pode subir de nível, vocês Aê